No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil Tudo era magia, era um mundo fora do meu E ao chegar nesse sono acordei Foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali Que tocou meu coração E sua dor me disse então Que um dia rainha eu seria Se tua vontade pudesse acabar Se muitos sonhos pudesse chegar Numa distribuição com o beijão Cavalo de voo A primeira e única rainha Versão brasileira Telecine É claro que você pode voar, Brutus, não é mesmo, Flap? É, é fácil, faça igual a mim, Brutus Vamos logo, tente Tá bom, lá vou eu Isso mesmo Muito bem, Brutus Ah, meu Deus Brutus, você tá legal? Brutus, diz alguma coisa Eu estava mesmo voando? É bom ouvir risos em nossa aldeia de novo Desde que perdemos nossa querida rainha Tem havido poucos motivos para a alegria Pouca esperança Mas existe esperança A filha da rainha princesa Sara está viva Alguma coisa me diz que ela pode aparecer na festa ainda esta noite Olhe, agora eu também posso voar Ei, o que é aquilo ali? Andem logo Andem Deve andar alguma coisa no berçário Essa, a paixão não pode durar Estamos forçando o nosso futebol Eles estão atrás dos caçulos, atrás deles! Solte nisso! Não fora! Ei! Olha! É o cavalo de fogo! Vamos sair daqui! Vamos, nerds! Vou sair daqui! Vá! 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 Cavalo de fogo, pegue-os! Isso é... isso é terrível! É terrível! Vá! 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 Ai! Ai! Esses espinhos! Ah! Eles foram embora! E levaram os nossos bebês! Eles pareciam ser os diabinhos de Diabolim. Vamos pegá-los! Se Diabolim está por trás disso, não vai ser tão fácil assim, Doreen. Onde está a princesa quando precisamos dela? Eu vou buscar a princesa Sarah. Zara! 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 Está ali! Está ali! Vem cá! Vem graça! Peguei! Fugiu! Agora vamos, Custer! Zara! Eu estou aqui, Pai! Oi, Papai. Oi, Sr. Kevin. Olá, meninas. A Sra. Ashworth do Juizado de Menores chegará a qualquer minuto. Por favor, fiquem por perto, sim? Mas ela não vai me tirar de você. Vai, Papai. É claro que não, filha. Eu chamo você quando ela chegar. Tá bom. Sarah, olhe seu amuleto. Essa não. O Cavalo de Fogo está vindo me pegar. Não podia ser numa hora pior. O que é que você vai fazer, então? Aí vem Cavalo de Fogo. Eu tenho que ir, Ellen. Mas... mas... Espere! O que é que eu devo dizer ao seu pai? Pense em alguma coisa. É um prazer ver as senhoras novamente. Este não é encontro social, Sr. Kavanaugh. Nós queremos ver a Sarah. Oi, Cavalo de Fogo. Senti saudade. Eu também senti, Sarah. Venha. Darchan precisa de você. Não se preocupem. Logo eles estarão aqui. Olhem! Eles voltaram! Não se preocupem. Princesa Sarah. Oi, Princesa! Que bom ver você, Princesa. Obrigada, Alvinar. Oh, Prutus, você é uma gracinha. Bom, agora que você está aqui, vai dar tudo certo É, obrigado por ter vindo Mas o que pode fazer para nos ajudar? Ah, eu não tenho certeza O que a sua mãe faria? Eu só sei que minha mãe faria tudo o que fosse possível Para conseguir os casulos de volta E é o que eu farei Muito bem, Sarah Então nós vamos com vocês Não, eu acho melhor você e Alvinar ficarem aqui No caso dos ladrões de casulos voltarem Ótimo, eu acho que é uma boa ideia Vamos eu e o Brutus E eu vou também Faremos o melhor possível, eu prometo Eu sabia que iam nos perder É, mas como vamos soltar isso? Ai, ui Pare de reclamar Pronto, anda aí Olha, outro fio de ouro Acho que estamos no caminho certo É, aqueles bandidos deixaram uma trilha perfeita Vamos encontrar os casulos em pouco tempo Espero que tenha razão Está fácil demais, Sarah Nós precisamos ter muito cuidado Eu estou muito cansado, hein? Será que já chegamos? Não, ainda estamos aqui E aqui é onde? Lá, quero dizer, aqui Cale-se E o que a gente vai fazer agora, hein? Não me pergunte Esse plano idiota não é meu Esse plano idiota é da Diabolim É É o meu plano idiota É, é dela Diabolim, eu quero dizer Silêncio, seu asno Não temos trabalho a fazer Vamos lá Doído, bata Quem, sim, sim Quem, quem é? Tenho um trabalho para você, Tesselão Diabolim? O que você quer de mim? Eu quero que você teça, é claro Prenam! Descer para você nunca Levem o homem para o castelo Junto com os casulos Tirem essas mãos de cima de mim Tirem, tirem, tirem Você não vem? Ainda não, Doído Ainda tem que fazer mais uma coisinha Já deviam ter terminado Tirem os fios desses casulos E andem logo E você, Tesselão Você tem quatro horas para criar uma roupa digna de uma rainha Mas você não é a rainha, Diabolim É mesmo? Isto nós já vamos ver Eu conheço esse caminho Cavalguei com sua mãe por aqui muitas vezes É mesmo? Esse é o caminho para a capana do Tesselão O Tesselão real que fez todos os vestidos da sua mãe Então, Tesselão pode derrubar dos casulos Vamos pegá-lo Torim, ainda não sabemos quem foi É, eu não acredito que o Tesselão teria feito tal coisa Ah, então talvez ele esteja em perigo também Oh, espectros Apareçam Apareçam de onde estiverem O que é? O que é? O que é agora? O que é agora? Estou mais adiantado do que vocês Em breve me livrarei dos dois E depois aparecerei na festa da rainha Com meu novo vestido de ouro E irei conquistar o coração do meu povo Vamos ver isso As pegadas vão direto para a cabana do Tesselão Então foi o Tesselão O que você acha, Cavalo de Fogo? Eu não tenho certeza Mas aqui tem mágica Mágica? Vamos confirmar isto Cuidado, Sarah Senhor Tesselão, Senhor Tesselão Oê, tem alguém em casa? Não estou gostando nada disso. Nem eu. Onde será que ele está? Sarah, cuidado! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Brutus, temos que andar rápido para salvar a Princesa Sarah. Cavalo de Fogo, socorro! Sarah, veja só! Está ficando quente. Para trás, meu jovem. Falou, Cavalo de Fogo. O que faremos agora? Depressa, Cavalo de Fogo. Anda! Continua trabalhando. Não temos o dia inteiro. Quem disse isso? Eu não falei nada. Pegue-o. 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 Oh, não! Seus idiotas! Esses casulos ainda contêm bebês. Não, não. Pegue-o. 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 Oh, mamãe! Saia daqui. Não sou sua mãe. O que está acontecendo aqui? Ei, Joe, se afastem de mim. Não fiquem aí, baratos. Atrás deles. Atrás deles. Atrás deles. Onde pensa que vai? Eu? Vou ajudar. Não se preocupe com isso. E vamos lá. Faça logo o meu vestido. Venha comigo. Estou indo. Cavalo de fogo. Nós vamos virar churrasco. Ai, meu amuleto está queimando. Livre-se dele. Vamos. Depressa. Vamos lá, Brutus. Como é que estamos? Ele vai chegar no fim da gente. Esse amuleto é incrível. Nunca sonhei que ele pudesse ter tanto poder. Com o tempo, você aprenderá seus segredos. Uma coisa não é segredo. Só o Diabolim poderia bolar aquela armadilha. Andem. Vamos pegá-la logo. Vamos. É, muito bonito. É lindo. Você trabalhou muito bem, Tesselão. Agora estou parecendo uma rainha. É preciso mais do que um vestido para você se tornar uma rainha. Não provoque minha paciência. E agora saia. Volte para sua cabana ou o que sobrou dela. Estou indo. Estou indo. O que vamos fazer com esses filhotes de borboletas? Coloque todos na minha carruagem. Partiremos imediatamente para a festa da rainha. Estamos chegando perto. Gente, o que é aquilo? Fiquem quietos. Tesselão? Avalo de fogo? E a princesa Sarah. A filha da rainha. Claro, é mesmo você igualzinha a sua mãe. Estávamos com medo que Diabolim tivesse capturado você. E capturou. E me forçou a fazer um vestido real para ela. O qual usará na festa da rainha esta noite. Então esse é o plano dela. Vamos ver isso de perto. Povo de Darchan. Mais um ano se passou. E ainda esperamos por uma rainha. Mas essa espera deve terminar em breve. Vejam, Diabolim. Não. Não. Ela não. Para trás. Abra um caminho para Diabolim. Olá. Sou eu. Que bom ver seus adoráveis rostos. Meus queridos amigos. Depois de todo esse tempo. Acho que realmente não me conhecem. Então eu vim esta noite para que me conheçam de verdade. Veja o vestido dela. É igual ao da rainha Sarana. Ah. Vocês repararam. Sarana e eu temos o mesmo costureiro. Por que esta aqui, Diabolim? Tenho uma surpresa para vocês. Muito bem, Doodle. E eu? Papai. 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 Nossas crianças. É. Os bebês borboletas desaparecidos. Sãs e salvos. E agora eu passo os bebês aos seus adoráveis pais. Eu disse passo os bebês. Oh. É certo. Claro. Ah. Os bebês. Ah. Chega. Então vocês não gostariam de ter uma pessoa maravilhosa como eu como rainha? Essa farsa já foi longe demais. Eu cuido de você mais tarde, Alvinado. Primeiro eu, Diabolim, neste momento. Me declaro amarelo. O que é isso? Você? Você nunca será a rainha. Oh, não. É o cavalo de fogo. O cavalo de fogo e a princesa Sara. Essa garota é uma farsa. Não existe princesa Sara. Eu serei a rainha de vocês. Que espécie de rainha pegaria os bebês borboletas? Você mandou os seus diabos raptarem. Sua causadora de problemas. Como se atreve a dizer tal coisa? Porque é verdade. Se você não os pegou, como explica esse vestido? Obviamente ele é feito com os fios dos casulos de ouro. Bruxa! Bruxa! Seus... Seus ingratos! Depois de tudo que fiz por vocês! Vamos! Vamos sair daqui! Cavalo de fogo! Vamos! Volte aqui do ídol, seu covarde! Eu tentei ser gentil. E nem assim me aceitam como rainha. Pois então terei que usar a pior maneira! Espectrans! Não! Não! Fugam! Fugam! Oh, não! Ela tem que aprender a controlar aquele gênio. Está com medo? Estou sim. Mas vamos em frente. Então segure-se. Vamos, Brutus! Temos que ajudar! Socorro! Brutus! Socorro! Socorro! Aquela que luta e foge... ...vive para lutar um outro dia! Oi, Cesar! Que barata, princesa! Você me salvou, Cavalo de fogo. Eu amo você! Ah! Vocês conseguiram! Vocês são ótimos! Conseguiu! Nós mostramos a Dinha Bonin quem é que manda! Uma rainha realmente apareceu na festa dessa noite. É! Sua mãe teria se orgulhado muito! Obrigada! Isso me deixa tão feliz! É claro que ainda tenho muito que aprender antes de estar pronta para ser a rainha de vocês! Tudo a seu tempo! Falando de tempo, minha filha, o seu tempo já está acabando. Você tem que voltar para o seu mundo mortal. É mesmo! Eu já tinha esquecido! Espere, princesa Sera! Para você! Oh, que gentileza! São lindas, Flap! Adeus, pessoal! Lembrem-se! Estou só a um mundo de distância! Adeus! Adeus, princesa! Adeus! Adeus, pessoal! Lembrem-se! Estou só a um mundo de distância! Estou só a um mundo de distância! Estou só a um mundo de distância! Ora, por onde foi que você andou, menina? Eu estava procurando uma surpresa para a senhora Ashworth. Uma surpresa? Para mim? Isso mesmo, são para a senhora, madame. Oh, puxa, são tão incomuns. Eu preciso mostrá-las às senhoras da sociedade botânica. Adoraria saber onde você se encontrou. Tenho certeza que sim, senhora Ashworth. Mas isso seria mais difícil do que parece. No meu sonho eu já vivi um lindo... Quando o infantil tudo era magia Era um mundo fora do meu e ao chegar nesse sono acordei Foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali Que tocou meu coração Quando me disse então Que um dia da rainha eu seria Se tua maldade pudesse acordar Se o mundo dos sonhos pudesse chegar Uma distribuição com um beijão Cavalo de fogo Uma visita à terra das maravilhas Versão Brasileira Telecine Ellen, é aquela trilha ali? É, a gente nunca esteve ali antes Vamos dar uma olhadinha Olhe Ellen Aposto como isso já está aqui há cem anos Meu avô sempre diz que nossa tribo costumava viver e caçar por todos esses vales Ótimo, então talvez a gente encontre alguma ponta de lança Sarah, olhe lá Essa não Vamos, Ellen Vamos, Ellen Ah, eu acho que ele está ferido Ele está muito ruim Eu acho que a asa está quebrada O que nós vamos fazer? Podemos deixar ele aqui? Vamos levá-lo para minha casa Pronto, não estava tão ruim assim A asa vai cicatrizar em pouco tempo Que bom, papai Parece que ele está com fome O que vamos dar para ele comer? Ah, que tal comida de cachorro, hein? Comida de cachorro? Isso mesmo, e em algumas semanas ele estará novinho em fúria Aqui está Prontinho Ele é pequeno, mas tem um apetite enorme, papai É, você não acreditou quando eu disse para dar comida de cachorro a ele, não é? Achei que estivesse brincando Mas ele está muito melhor A asa dele está completamente curada Isso é ótimo, filho Em breve poderá soltá-lo Soltá-lo? Mas... eu pretendia ficar com ele Ele é um pássaro migratório, Sarah Ele vai querer voar para o sul Ah, eu não tinha pensado nisso Eu tenho certeza que você fará a coisa certa quando chegar a hora, querida Isso não é justo Todos os dias estou ocupado fazendo tarefas Olhem só para isso Nunca vai ficar limpo Mas o que será que Brutus está fazendo? Você não quer descobrir? Alvinar? Olha, eu já estava indo... eu quero dizer... eu já ia... eu não sei mais o que eu quero dizer Fique calmo, Dorinho Eu só vi lhe dizer que acho que você tem razão Tenho razão? Sobre o quê? Sobre estar um dia muito bonito para se trabalhar Você devia estar lá fora se divertindo Quanto mais velho ficar, mais irá apreciar a sua juventude É mesmo? Eu acho que você tem toda razão Então pode sair, encontre Brutus e tenha um ótimo dia Obrigado, Alvinar, eu vou sim Você não me pega É o que você pensa Ei, espere por mim, Kelly Por que você demorou tanto? Ah, eu só deixei você ganhar porque eu sou muito educado Eu não sei como você pode andar com um cavalo de fogo se não consegue correr mais do que isso Cavalo de fogo diz que sou muito rápido, olha Brutus! 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 Mas é o Dorinho Brutus! Ah, que bom que eu encontrei você Eu pensei que você fosse ajudar o Alvinar hoje O bom Alvinar ficou com pena de mim, eu acho Oi, Kelly Oi, Dorinho Ah, eu tive uma ideia Vamos dar uma voltinha por aí? É, vamos nessa Bom, tenho que pedir ao meu pai Explorar? Eu não sei, Calpurnia Muitos cavalos já desapareceram na Floresta Negra Oh, por favor, pai Nós teremos cuidado Olha, eu fico de olho nela Pode confiar em mim Ah, então está bem Já que Dorinho vai com você Obrigada, pai É Mas precisam ter muito cuidado E não vão pra muito longe, não Não se preocupe, pai A gente volta logo Que bom Vamos, Brutus! Você é o próximo! Vamos! Rápido! Estou rindo de quê? É o Brutus! Eu salvo você, Brutus! Eu salvo você, Brutus! Socorro! Eu vou salvar você! Socorro! 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 Ai, adorei! Socorro! Eu estou indo, Brutus! Vou salvar você! Oh! 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 Oi! Então onde moram? É bem aqui perto! E é um ótimo lugar! É! O lugar mais maravilhoso de toda Darshan! Vocês querem ver? Vamos! É logo depois da montanha! Os cavalos adoram aqui no mar! Espere! É só até a gente! É! 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 Aquele Dourinho! Ele faz tanta bagunça quanto faz limpeza! Alvinar! Hã? Oberon! O que traz a minha humilde cabana? Queríamos saber se você viu a casa? Ah! Vi! É uma egoinha muito simpática! Ah! Então você a viu! O que quer dizer hoje? Eu acho que não! Não! Não tenho certeza! Eu acho que não vi hoje não! Por quê? Ela foi para a floresta com Dorin e Brutus! Disseram que iam ficar por perto! Mas não atende os nossos chamados! Com tantos cavalos desaparecendo na floresta! É! Eu entendo a sua preocupação! Quer que eu procure o cavalo de fogo? Talvez ele e a princesa Sara possam procurá-los! É! Talvez seja melhor! Esperem aqui! Eu vou ver o que posso fazer! Mas eu imploro! Não entrem na floresta sem o cavalo de fogo e a Sara! Não queremos mais nenhum cavalo desaparecido! Talvez a gente não deva esperar! Eu concordo! Quem sabe os perigos que Kari pode estar correndo! Vejam! Nós já chegamos! Chegamos onde? Ali! Olhem! Bubu, Jenny, Zack! Pulinho! O nome dele é Pulinho! Foi isso que eu pensei! Que pôneis bonitos! Vamos entrar! O nome dele é Pulinho! Venham ver o nosso vibe. Vocês vão adorar. Vamos. Eu queria tanto que a princesa Sarah pudesse ver isso. Só mais um pouquinho. Pronto. Sarah? Sarah? O que foi? Eu vou precisar de mais cravos. Você pega pra mim? Ah, sim, papai. Cavalo de fogo. Disse alguma coisa, filha? Ah, não, nada. Tom, eu acabo de dar pra ele. Oh, tá bem, Sarah. Eu volto logo, papai. Mas pra onde é que foi essa menina? Oi, cavalo de fogo. Alguma coisa errada? Dorin e Brutus desapareceram. Essa não. Eles podem estar em apuros. Então vamos. Suba. Oi, Alvinar. Que bom que você veio, filha. Onde estão Oberon e os outros? Se foram, infelizmente, vocês terão que procurar por eles também. Oberon e Baltazar. Eu encontrei as pegadas deles. Vejam só essas pegadas humanas. Ah, não. Iguais as pegadas que encontramos quando os outros cavalos desapareceram. Mas isso significa... É. Ei, olhe para mim. Vai lá, Brutus, sai. Então, esse lugar não é uma delima? É maravilhoso. Oi, pessoal. Ei, Dorinha, chega-me. Eu quero lhe mostrar uma coisa. Tá legal. Até mais tarde, Brutus. Alguém quer uma maçã? Ah, mas é claro. Brutus, a gente deve voltar daqui a pouco. Meu pai deve estar preocupado. Ah, só uma maçãzinha. Bom, então tá. Estou mesmo com fome. Ótimo, então vamos. Puxa, é tão bonito. Foram vocês mesmos que construíram? Claro. Todos nós trabalhamos. É claro que ele ainda não está pronto. Ah, é? Ainda tem espaço para mais dois cavalos. Três, se você contar direitinho. Lá nós vamos colocar os cavalos mais bonitos de todos. Que barato. Quando colocarmos o cavalo lá em cima, saberemos que o carrocel está realmente pronto. E aí a gente vai poder brincar para sempre. Realmente está muito bonito. Ei, pra onde será que Brutus e Kelly foram? Devem ter ido com a Jane para o pomar de maçãs. É lá onde está a maioria dos pôneis. Eles estão bem. Vamos, eu vou lhe mostrar a minha casa na árvore e depois podemos ir andar de canoa. Sua casa na árvore, é claro. Puxa, elas parecem gostosas. Eu não sei nem por onde eu começo. É só pegar uma, bobo. Ah, essa daqui está parecendo boa. Eu acho que eles gostam da gente. Olha esse aqui. Eu acho que sim. Cavalo de fogo, o que foi? Algum problema? Tem alguma coisa estranha. É melhor corrermos. O que é Oberon? As pegadas, elas... elas desapareceram. Elas acabam nessas árvores. Para onde eles podem ter ido? Vamos tentar por aqui. Ah, isso aqui é vida. Você gosta mesmo daqui? Ah, eu podia ficar aqui pro resto da vida. E podia mesmo. O que você quer dizer? É uma coisa que ainda não me contamos sobre o nosso vale. É a coisa mais mágica de todas. Se você ficar aqui, jamais crescerá. O quê? É verdade. Ninguém que vive neste vale vai crescer. Nós decidimos ficar crianças para sempre. E ficamos. Isso não é ótimo? É, sim. Ah, nunca crescer. Ah, que maravilha. Espere ter o condor a Brutus e a Kelly. Ei, olhe, Dorin. As crianças estão colocando dois cavalos novos no carrocel. Logo a gente vai poder andar nele. Ah, que bom. Eu não estou entendendo. As pegadas se dividem aqui. Parece que Oberon e seus cavalos foram por ali. Mas Brutus e Dorin devem ter ido direto por ali. Mas como? Ninguém poderia passar por aquelas árvores caídas. Talvez as árvores caíram depois que eles passaram. Mas como nós vamos passar? Nós não podemos passar pelas árvores. Então teremos que pular sobre elas. Segure-se. Vamos lá. O que aconteceu? Oi. Bem-vindos ao nosso vale. Vamos entrar. É, que cavalo bonito. Ele é tão grande. Tem que ser muito forte. Como se chama esse lugar? Lá! Sara! Cavalo de fogo! Espere aí que eu já estou indo já já. Eles estão aqui. Então não estavam em perigo. Será que não? Puxa, que cavalo bonito. Este é cavalo de fogo. E o meu nome é... Sara! Que bom que você está aqui. Esse lugar não é fantástico. Olha, eu vou mostrar tudinho pra você. Não tenha tanta pressa. Por que você fez isso? Onde estão Brutus e Kelly? Brutus e... Bom, mas eles estão em algum lugar por aqui. Estão bem. Não se preocupe com eles. Estávamos preocupados com todos vocês. Então parem de se preocupar. Estamos nos divertindo muito. Esses são os meus novos amigos. Eles nos trouxeram para cá. Oi! É muito prazer em conhecê-los. Acontece, Dorin, que eu vim aqui para... Vocês precisam ver este lugar para acreditar. Ah, cavalo de fogo. Não quer ver o nosso vale? É claro que sim. Se vocês me ajudarem a encontrar os dois potros que vieram com Dorin. Claro! Nós os levaremos até eles. Tudo bem. Então vamos. E no caminho, iremos lhe mostrar o pomar de maçãs. Não adianta. Perdemos as pegadas. Temos que voltar pelas nossas pegadas. Eu adoro este lugar. Aqui é maravilhoso. E eu ainda não lhe contei a melhor parte. Mas, Dorin, não podemos ficar aqui para sempre. Você sabe. É exatamente isso. Podemos ficar aqui para sempre, sim. Vou lhe mostrar o nosso novo carrossel. Eu prefiro encontrar meus jovens amigos. Mas você deve ver. Fomos nós que o construímos. Hum, é muito bonito. Já estamos trabalhando nele há muito tempo. Está quase pronto. Só está faltando um cavalo. Hã? Brutus. Kelly. Imagine só. Você será a glória coroada. O cavalo mais maravilhoso do nosso carrossel. É isso. Pegue ele. Pegue isso. Nunca crescer? É verdade. Pode imaginar isso. Eu não sei. Nunca mais ver o meu pai? Mas, Sarah, pensa só. Hã? Cavalo de fogo. Eles têm apuros. Mas, Sarah, não existe apuros aqui. Sarah, espera. Olha, aquilo não estava aqui antes. Cavalo de fogo. Ele tem apuros. Vamos. Vamos. Tenha cuidado. É uma armadilha. Carvalho de fogo. Isso não dói. E você ficará bonita para sempre. E você ficará bonita para sempre. Cavalo de fogo! O cavalo de fogo! Parem! O que fizeram? O que vocês fizeram com o cavalo de fogo? Nós precisamos dele para o nosso carrocél. Oh, cavalo de fogo! Pegue-os! Não parem, por favor! Veja o que fizeram com o cavalo de fogo. Onde está minha filha? Por que fizeram isso? Nós não queríamos fazer mal. Nós... Nós só queríamos mantê-los jovens e bonitos para sempre. Mas isso não é justo. Vocês acreditam mesmo que os cavalos estão felizes presos no carrocél? Mas nós adoramos cavalos. Se vocês gostam mesmo, então devem soltá-los. Mas não podemos. Porque para quebrar um encanto, nós teríamos que crescer. Mas não há nada errado em crescer. Por favor, traga-os de volta. Olha lá! Onde estou? Cavalo de fogo, você está bem? Estou, Sarah. Agora estou bem. Prontos! Que bom ver você, meu amigo! Papai! Que bom! Que bom! Eu sabia que faria a coisa certa! Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Vocês descobrirão que, ainda que cresçam, podem ser sempre jovens de espírito. Adeus! 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 Obrigado. É, Carlos. Adeus! Cadê-me amor? Eu quero deixar o carro sair da cidade. Ó! Você deve estar com quem eu estou sendo amizados. É! Eu posso deixar o carro sair da cidade. Essa tarde! Amém. Amém. E ao chegar nesse sono acordei, foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali, que tocou meu coração. Quando me disse então, que me juro da rainha eu seria, se tua maldade puder se acabar, se o mundo dos sonhos puder se chegar. Numa distribuição com um beijão, cavalo de fogo. A Noiva do Ogro. Versão Brasileira, Telecine. Eu estou muito ansioso pelo casamento de Kent. Estou louco que chegue a hora. É, eu adoro festas. Tanta coisa boa pra gente comer. Se Deus quiser, este casamento vai trazer paz para o vale. Vá, cavalo de fogo. Dorin, eu vi uma coisa nos arbustos. Um monstro. Ele estava olhando pra gente. Onde, Brutus? Não estou vendo nada. Não há nenhum monstro aqui. Você deve ter visto esta velha árvore morta. Só isso. Eu não sei. Eu vi uma coisa se mexendo. Foi só o vento, não é mesmo, cavalo de fogo? Provavelmente. Vamos embora. Não, não, não. Não comam tão rápido. Quantas vezes eu já disse para comer devagar? Não, não. Não comam tão rápido. Quantas vezes eu já disse para comer devagar? O que foi isso? Oh, não! Oh, não! Vá embora! Tchoo, tchoo! 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 T O monstro! O monstro! O monstro! O monstro! O monstro! Nunca fui padrinho na minha vida. Não se preocupe, Dorin. Você se sairá muito bem. Olhe! É a casa do Kent. Vamos! Boa tarde, Sr. First Man. Boa tarde, Dorin, Brutus, Cavalo de Fogo. Eu fico feliz por estarem aqui. Algum de vocês será que viu o Kent? Não, ele não está aqui. Ele foi caçar na montanha ontem e até agora ele não voltou. Mas o casamento é amanhã. Acha que ele está em apuros? Eu espero que não, mas eu estou pensando e estou começando a achar que ele tem pé frio. Ah, isso me deu uma ideia para um presente de casamento. Vamos comprar um chinelo de pele para ele. Não é nada disso. Pé frio significa que ele tem azar e que talvez não possa se casar. Ah, eu então não sabia? Socorro! Socorro! Uma desgraça! É terrível! Um ogro selvagem comedor de gente está apavorando toda essa redondeza. Ele já acabou com milhares de porcos e centenas de fazendeiros. Aposto que foi isso que eu vi na estrada da montanha. Fujam! Salve-se quem puder! Oh, não! O meu filho pode ter sido capturado pelo ogro. Não se preocupe, senhor Conspan. Tenho certeza que existe uma explicação simples. Eu espero que esteja certo. Eu disse que vi um monstro. Cavalo de fogo, o que você acha? Está na hora de pegar a sarda. Cavalo de fogo... Sonor de fogo hino... Nada de conversa durante o teste. Deixem os testes em cima da mesa, ao saírem. Boa tarde, Sr. Dio. Até amanhã, professor. Ellen, pode levar meus livros para casa? Está bem. E diga ao meu pai que eu volto logo. Claro. Ah, divirta-se. Oi, Sarah. Isso faz cócegas. Temos que correr. Problemas em Darshan? Provavelmente. Está bem. Vamos. Olha, Sarah. Olha, Sarah e o cavalo de fogo. Sejam bem-vindos à Clareira Alegre. Mas por que é que está todo mundo tão animado por aqui? É o casamento do meu filho quente com um charial de Porto Bonito. O único problema é que o noivo desapareceu. E há um terrível ogro andando por aí comendo pocos e fazendeiros. E ele também tentou me comer. Brutus, você tem uma imaginação incrível. A coisa vai muito além disso. Sabe, muitos anos atrás, a sua mãe, a rainha Sarana, deu ao povo do vale um cálice de casamento. Cálice? O que é um cálice? É uma taça. Uma taça, seu burro. Ora, e então eu não sabia? Então, nós veneramos a taça como um símbolo de nosso amor por ela. Porém, vem havendo uma pequena e acirrada disputa no vale entre duas aldeias nossas. Disputa? É, é uma bobagem, eu acho. Mas as nossas aldeias estão... nós... Está obrigado pelo cálice? Sim, infelizmente. Brutus. É verdade. Nós estamos disputando o cálice. Mas ele será dado a quente da Clareira Alegre e a Cheriel do Porto Bonito quando eles se casarem. E isso unirá as aldeias? Exatamente. E duas aldeias são mais fortes do que uma... Contra Diabolim! Então, nós precisamos encontrar Kent, para o bem de todo mundo. Muito bem. Eu acho que nós devemos fazer o seguinte. Sr. Cornspan, não adie o casamento ainda. Tudo bem, Sarah. O que você quiser. Quem sabe o Kent ainda pode aparecer sozinho? Pode sim. Enquanto isso, Cavalo de Fogo e eu iremos procurar Kent na montanha. Ah, é o Ogro. Não se preocupe. Descobriremos toda a verdade. É melhor a gente ir visitar a Cheriel e contar a ela tudo o que aconteceu. Boa ideia. Ela tem o direito de saber. É. Só por precaução. Nossa! Tem muita montanha para a gente escalar. Cavalo de fogo, olhe. Devem ser as pegadas do Ogro. Essa não. Um chapéu de caça. Talvez o Ogro tenha pegado Kent. Só tem um jeito de descobrir. Vamos. Então, como você vai dizer a Cheriel que o Kent desapareceu? E eu? Achei que a gente iria fazer isso juntos. Não, senhor. Você é muito melhor em dar mais notícias do que eu. Ah, muito obrigado. Está ficando muito frio. Talvez seja melhor você voltar, Sarah. Vai ficar cada vez mais frio à medida que subirmos. Não, não. Eu estou bem. Eu não vou me separar de você. Você viu aquilo? O que era? Eu não tenho certeza. Mas era grande e assustador. Ainda, Dourinho. Toca o sino. Não. Toca você. Não. Toca você. Não. Você. Toca você. Oi, Dourinho. Oi, Brutus. Oi, Chariel. Como é que você vai? Oi. Oi, Chariel. O que vocês dois estão fazendo aqui? Bom, nós viemos aqui para... Bom, é... É uma nova brincadeira. É isso. É uma nova brincadeira. Toca o sininho, vai. Esperem aí. Eu volto logo. Esperem aqui. Toca o sininho. Que bom que estão aqui. Podem me ajudar com os preparativos de última hora. É, mas acontece que nós precisamos falar com vocês sobre uma coisa. Ótimo. A gente conversa no caminho. Vamos. Espere, Cavalo de Fogo. Você está bem? Estou. Só estou com uma sensação esquisita. Ah! 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 O que é isso? Ah! De onde veio isso? Ah! Ah! De onde veio isso? Pode ter sido uma pedra solta. E pode ter sido um ogro. Talvez. Fique atenta. Ah, vocês têm que provar a cobertura do bolo de casamento. Não, agora não, Sharia. Nós temos que falar com você sobre uma coisa. Não está delicioso? É, está muito... Ah, quer um pouquinho? Eu quero. Abra bem a boca. Brutus! Hum, delicioso. Ai, eu tenho que ir à costureira. Vamos. Mas, Sharia, você não... Eu disse vamos. Brutus, vem! Tenho certeza que alguém está observando a gente. É, e está me deixando maluca. Muito bem, seja lá quem for. Eu desafio a sair e aparecer. Ah, avalanche. Ah, avalanche. Eu acho que a fita branca fica melhor. Ou será que eu devo experimentar a rosa? Não, a branca. É, a branca. Vocês têm certeza? A branca. Então tá, a branca. Sariel, quer nos ouvir um pouquinho? Só, só um pouquinho. Nós temos que lhe contar uma coisa muito importante. Ah, Bem, vamos ao sapateiro agora. Ai! Brutus! Ah, lá está o cálice. Está o quê? A taça, Brutus, a taça. Quando o quente e eu nos casarmos, o cálice será nosso. De todos nós. O que vocês queriam me contar? Uma, conta para ela, Brutus, vai. Ah, Dorin. Sem essa. Conta você, Ana. Ora, alguém tem que me contar. Bem, nós só queríamos dizer a você que você... O quê? Puxa, você está muito bonita hoje. Ah, muito obrigada, Dorin. Sala! Sala! Nós devíamos ter contado a ela. Você devia ter contado a ela. E eu e você? Mas você é uma velha. E o que tem isso? A avalanche? Meu Deus, a avalanche da montanha. Ah, não! Sala e cavalo de fogo estão lá em cima. E aí, para com isso. O que é? O que é? O que é? O que é? É, Sarah? Está tentando me dizer alguma coisa? Devagar. Ai, eu já ouvi essa risada em algum lugar. É mesmo? Tinha bolinha? Tem alguém em casa, tem? Espera aí. O que está fazendo? Que casa bonita você tem. Como a chama? Doce favela? Então, meu fimpático amigo. Você aprendeu a lição? Já terminou? Só quero que me prometa entregar o cálice de Sarana quando você estiver casado. Será que estou pedindo muito? Certo, que seja assim. Você vai acabar voltando. Porque acho que a sua linda noiva não vai querer se casar com um ogro. Quê? Eu odeio escalar na neve. Lá está ele, cavalo de fogo. Brutus, Dorin. Que bom ver vocês aqui. Onde é que está a princesa Sarana? O ogro a pegou. E as pegadas vão dar naquela margem. Oh, não. Não. Vamos. Não. Não. Mas parte um pouco. Pare. Não o machuque. Sarana, você está legal? Estou. Mas o ogro não. Precisamos ajudá-lo. Temos que correr, o casamento vai começar em poucos minutos. Siga-me, Brutus. Saiam daí, seus imbecis, e andem logo! Não tem um lugar melhor pra gente. Eu odeio isso aqui. Andem! Temos um trabalho pra fazer. Ele se foi. Quem se foi? O Ogro, seu idiota. E acho que sei quem está por trás disso. Rápido, sigam aquelas pegadas. Já estamos quase no pé da montanha. É, eu já posso ver a aldeia. Agora falta pouco. Eu até já posso ouvir... O quê? Já devia ter começado. Onde está o noivo? Está muito atrasado. Onde está o noivo, afinal? Ele não vem. Ele vem sim, Chariel. Tenho certeza que ele virá. Não se preocupe. Eu sabia, sabia que ele mudaria de ideia no último instante. É claro que não, Chariel. Ele não me ama, papai. Ele ama sim. Então, onde está ele? Onde está? Rápido, seus molengas. Cavalo de fogo, vem aí. Ainda dá pra se você parar. Vá, seu malvelo, seu malvelo. Oh, meu Deus. Deixe-me sair. Eu me amo, carasias. Senhoras e senhores, eu sinto muito comunicar que... que o casamento terá que ser... Esperem! Não atinhem o casamento! O que você quer primeiro, a boa notícia ou a má notícia? A boa notícia. A boa notícia é que o noivo não mudou de ideia. Que alívio! E qual é a má notícia? Ele é um ogro. Chariel, não deixe teus olhos te enganarem. Mas ele... é um ogro. Por fora. Mas se você olhar no fundo, verá que Kent está realmente lá, em algum lugar. Só temos que encontrar um jeito de transformá-lo de volta. Kent? É você mesmo? Meu querido, o que fizeram com você? Eu os declaro noivo e... esposa e... Eu os declaro casados. Agora pode beijar o... o... o noivo. Kent! Você voltou! Flareira Alegre e Porto Bonito estão unidos em um só. Flareira Alegre e Porto Bonito. Não se preocupe. Foi um grande plano, grande maligna. Além disso, teremos outra chance de pegar aquela taça. Vai ver só. Não é isso, seu idiota. Eu sempre choro em casamentos. Choro! Eu sempre choro. Eu sempre choro em casamentos. Eu sempre choro em casamentos. E, antes de morrer, você vai poderá-lo. Amém. No meu sonho eu já vivi Um lindo culto infantil Tudo era magia Era um mundo fora do céu E ao chegar nesse sono a poder Foi quando correndo eu vi Um cavalo de fogo ali Que tocou meu coração E sua nome disse então Que um dia a rainha eu seria Se tua maldade pudesse acabar Se o teu sonho pudesse chegar Numa distribuição com um beijão Cavalo de fogo O segredo da mágica do Sinti Versão Brasileira Telecine Os roxos são sempre simpáticos? Não, mas pegamos eles num dia bom Poderia pegá-los num dia ruim Único jeito de viajar Hã? O fogo! Olha! É o cavalo de fogo! É! É! Me solta! Não soltem eles! Não soltem! É melhor parar e tomar uma posição Se eu estivesse sozinho eu tentaria Mas é muito perigoso para você Ei, olha lá eles! Cuidado, hein? Cuidado! Desculpe, chefe Estão se aproximando da gente Segure-se! Segure-se! Ei, vocês viram aquilo? Me leve mais perto, vamos! Ah, cavalo de fogo! Está ferido! É a minha perna! Está quebrada! Que espetáculo! Se que a Bolíva pudesse ver isso Não adianta Está tudo bem Não tente se levantar Fuja, Sarah! Vamos agora! Não! Eu não vou deixar você! Ah! Quem que é você? Jovar! Vai! Eu vou deixar você! Ah! Vocês viram aquilo? O que é? O que é? Ah! 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 Espere até Diabolim ouvir isso. Nelts, fique aqui enquanto vamos contar isso, Diabolim. Mas a aldeia sumiu. Por que eu tenho que ficar aqui? Ela não sumiu, seu cabeça rouca. Ela é invisível. Alguém tem que ficar aqui pra ficar de olho. Como é que eu vou ficar aqui? De olho numa aldeia invisível. Puxa vida. Fique aqui pra encontrar quando voltarmos. E fique acordado. Eu pensei, mas acho que estou com um sonano amado. Não tenham medo. Ninguém pode encontrá-los aqui. Muito obrigado, Jovar. Você chegou na hora certa, meu amigo. Não se preocupe, velho amigo. Está seguro entre o Sint. O Sint? Nós pressentimos que estava em apuros, Princesa Sara. Mas vocês... Vocês sabem quem eu sou? É claro. Eu sou o Jovar. Esses são Mika, Jude e Aleph. Somos os anciãos dessa aldeia. É um prazer conhecê-los. Será que podem ajudar Cavalo de Fogo? Ele está muito ferido. Faremos o possível. Jude. Ele está inconsciente. É melhor. Assim ele não sente dor. É a perna dele. Eu acho que está quebrada. É. E é uma fratura grave. De onde eu venho? Isso é um mal muito sério para um cavalo. E aqui também é. Bom, mas vocês podem curá-lo, não é? Vão curá-lo? Vamos. Precisamos levá-lo à área de cicatrização. Ah, nossa! Venha, Princesa Sara. Ah, sim. É isso, Indul. Finalmente, a aldeia do Sint. Se eu descobrir o segredo da mágica do Sint, ninguém me impedirá de me tornar rainha. Tenho certeza dessa vez, doido? Você não quer me decepcionar de novo. Sabe como fico quando estou decepcionada? Sim, Diabolim. Quero dizer... não, quero dizer... sim, Diabolim. Tenho certeza. Aldeia Sint, sem dúvida nenhuma. Esplêndido. Mas... como vamos saber onde encontrar-a novamente? Não tem problema. Deixei Nertz lá para ficar de olho no lugar. Nertz? Aquele idiota? Você não tinha alguém mais... mais... Não, eu acho que não. Preciso contar a nossa descoberta aos Espectros. Venha, Duido. Eu preciso, é? Venha, eu já disse. Espectros. Eu tenho uma surpresa para vocês. O que é que você tem que possa nos surpreender? Uma grande surpresa. Então... Encontramos a Aldeia Sint. A Aldeia Sint. Digam, Espectros. Como posso aprender o segredo da mágica deles? Pede um Sint na Aldeia. E eles querem seus poderes lá. Vocês não adoraram? Hahahaha! Vocês acham que podem ajudá-lo? Ele vai ficar bom. Paciência, Princesa Sarah. É. Creio! É. É. O que é que tivesse a voce de poder? Conseguiu? Conseguiu? É. Já que esperando? Obrigada, muito obrigada É, muito obrigado, Jovar Como posso recompensá-los? Já é nosso amigo há muitos anos, cavalo de fogo Nós o ajudamos com prazer Mas como? Como vocês? Os Sintes são o povo mais mágico de toda Darshan Na verdade, podemos dizer que eles são a fonte de toda mágica São mesmo? Eu acredito Vamos lá, Sarah Está na hora de levá-la para casa Está bem Venha nos visitar outra vez, Princesa Sarah Sim, eu adoraria Vamos levá-los até os limites, Dal-Bey O que está acontecendo aqui? O que eu gostaria de saber? Aham, boa, boa, boa Então é assim que você fica de olho nas coisas? Eu devia dar você de comida para os espectros Ah, não, 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 não Por favor, não faça isso comigo, pelo amor de Deus Eu juro, por tudo quanto é mais sagrado, isso nunca mais vai acontecer Eu vou ser um bom diabinho agora, eu prometo Por favor, por favor Ah, eu prometo Está bem, está bem Levante, levante Você me deixa doente Ah, muito obrigado, poderosa maligna Muito obrigado Cale-se Então, onde estava a aldeia Cinty quando ela desapareceu? Ah, isso é muito fácil de explicar Eu estava, quero dizer Bem, eu acho que eu estava ali Eu acho que ela... Está querendo me dizer que a perdeu? Não, 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 não Eu só estou querendo dizer que... Bom, eu não sei Venha cá, nerds, querido Aqui, rápido Mais uma vez, obrigada por tudo Foi uma honra ajudar a nossa futura rainha Futura rainha, nós vamos ver isso Adeus Já conhece o plano Ande Claro, está bem Vamos, pessoal Cinty são maravilhosos É, são pessoas nobres Eu gostaria de visitá-los de novo É claro Mas agora tenho que levá-la para casa Vamos Ah Chava Lika O que está acontecendo? A mágica Nós perdemos a mágica Vamos sair daqui Uma razão da que está o pessoal Estrela por mim Esqueça os outros Estão sozinhos Vamos, Sarah Segure-se Cavalo de fogo O que foi? A mágica acabou O caminho para o seu mundo está fechado Graças a Deus que tinha esse lago Você está bem, cavalo de fogo? Estou Estou, estou sim, Sarah Para com isso Já me molhei bastante O que aconteceu, afinal? O que você quis dizer com A mágica acabou? A passagem entre Darshan e o mundo mortal Só fica aberta Enquanto a mágica de Darshan Estiver imperturbável Significa que... Sim O Sinti Aconteceu alguma coisa com eles Temos que voltar correndo Jovar O que aconteceu? Meus amigos Vocês voltaram É Mika Ele foi levado pelos Rock Jaws Oh, não Eu não sabia que Rock Jaws atacava um Sinti É, isso é surpreendente Mas todos nós vimos Se só um Sinti se separar do resto Nossa mágica desaparece Mas isso é terrível Quer dizer que há uma chance De eu ficar presa aqui para sempre Infelizmente sim, Sarah Mas o que vai acontecer com o Sinti? O Sinti e a aldeia deles Não existirão por muito tempo Sem a proteção da mágica deles Se Mika não voltar logo para a aldeia Os Sinti estarão perdidos Pronto, aqui já é o Sinti Já está bom Puxa vida, pesado Cale-se Agora, coloque esse cara no chão E vamos sair desse saco de pulga Aí Roupa estúpida Essa foi uma péssima ideia Seu bando de diabos idiotas Eu vou Ei, o que foi isso? Eu não sei Não pergunte a mim Cachorrinho, salvinha Toninha Gente Esse mesmo Sinti Ele está conosco Tendendo conosco Isso mesmo Melhor sorte da próxima vez Tchauzinho Temos que correr Se quisermos salvar o Mika dos Rock Jaws Por favor, meus filhos Amigos, não enfrentem nenhum perigo Por causa da gente É No final, o bem sempre vence Nós sabemos que isso é verdade Sempre acontece Eu queria ter tanta certeza quanto vocês Mas se Mika não voltar Vocês morrerão Precisamos encontrá-lo Certo, cavalo de fogo? É isso aí, Sarah Para o bem de todo mundo Esperem Se insistem em ir, eu vou com vocês Eu conheço esta floresta Ótimo Então, Sinti Está pronto para me contar os seus segredos? Se eu cooperar, eu devolverei os seus amigos Caso contrário Nunca mais verá a sua aldeia E os Sinti deixarão de existir Mas eu já disse Não existe nenhum segredo Os Sinti são apenas mágica Quer parar de dizer isso? Eu sei que é um segredo E vou descobrir qual é Onde é que vocês estavam? Como é que tiraram o Sinti daqueles rarquizados? Silêncio Silêncio Está se sentindo um pouco cansado Está ficando fraco Se contar a Tia Diabolim Seu segredo Podemos voltar para sua aldeia E você poderá viver feliz para sempre O que eu posso É dizer a verdade Não existe nenhum segredo em nossa mágica Isso a gente vai ver Doído Me traga o outro Sinti Não, me traga dois Tenho certeza de que um deles me contará um segredo Cavalo de fogo, veja isso Uma fantasia de Rockjaw Então não foram os Rockjaws que levaram Mika Então quem foi? Diabolim Exato É melhor voltarmos para a aldeia Oi Joji Aleph Oi Tem alguém aí? Oi Tem alguém? Infelizmente chegamos tarde O que nós faremos agora? Vamos esperar O que estão esperando? Se estão esperando o cavalo de fogo E a princesa Sarah aparecerem e salvarem vocês Esqueçam Isso não vai acontecer Por que é diário inevitável? É só me dizer em segredo O que é? Uma frase mágica? Um instrumento mágico? Eu posso suportar isso por mais tempo do que vocês Suas horas estão contadas A não ser que me digam o segredo Mas não existe segredo Já chega Não vou mais ser boazinha Cavalo de fogo, eu estou muito preocupada com Jovar É, ele está ficando cada vez mais fraco E não há nada que nós possamos fazer? Que bom que perguntou É Diabolim Se quiserem realmente ajudar seu amigo Cindy E se entreguem para mim agora mesmo Eu sou nunca Diabolim Se se recusarem Nunca mais verão os outros três Cindy Nós nunca nos entregaremos Nós iremos com você O que? Não podemos deixar ela vencer Não temos escolha Uma inteligente decisão Não se preocupem meus amigos Em breve isso estará terminado Ah, juntos finalmente Que lindo quadro Então, vocês vão me contar o segredo Ou será esta a reunião final? Está bem Nós contaremos o nosso segredo É mesmo? Sim, fale O que é isso? O segredo é que todos nós juntos formamos a essência da mágica Não! Detenham todos eles Eles me enganaram Eu não acredito Eu Diabolim Enganada por aqueles cretinos O que é agora? Perfeito Rock Chols Como vocês fizeram isso? Diabolim não entendeu o verdadeiro segredo de Sandy Nossa mágica existe quando estamos juntos Puxa, eu adoraria ver a cara dela agora Rápido, imbecis Mais rápido, mais rápido E por que eu não acredito? Tanto que é isso? E isso se tornou O que é isso? No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil Tudo era magia, era um mundo fora do céu E ao chegar nesse sono acordei Foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali Que tocou meu coração Quando me disse então que um dia a rainha eu seria Se eu acordar de poder se acordar Que dos sonhos mudasse chegar Uma distribuição com beijão Cavalo de fogo Um encontro no passado Versão brasileira telecine Depressa Sarah, você precisa vir comigo O que é cavalo de fogo? Temos que partir para dar chan imediatamente Eu não posso explicar, não podemos perder tempo Sarah O que é cavalo de fogo? Se segura Sarah Não posso, estou perdendo a força Cavalo de fogo Sarah, Sarah, Sarah Ai, que aterrissagem Cavalo de fogo, você está bem? Cavalo de fogo, onde você está? Não, meu amuleto sumiu, ele sumiu Ah, você aí, sonha da estrada Ah, o que? Não vê que estamos com pressa Temos que ir para o castelo para o casamento da rainha É, o tempo é muito importante Casamento de quem? O casamento da rainha Sarana Todo mundo sabe disso Ah, a rainha Sarana? Você já deve ter ouvido falar nela É, por onde andou, hein? Bom, é, é, que, é, eu, é, Bússio? Ah, é da frente Você já nos atrasou muito, garota Vamos embora para o castelo Turinia Ah, castelo Turinia? Casamento da rainha Sarana? Ah, eu devia ter pedido uma carona para aquele pessoal É, é da cavalo de fogo É, é da cavalo de fogo Cavalo de fogo? Eu cuido dele E vocês abram este buraco Sim, senhor O que foi isso? O que foi isso? Que barulho foi isso? O que está acontecendo? Quem é que está aí? É uma menina Continue trabalhando, eu cuido disso Olá, minha querida Venha, não tenha medo Está perdida? Pobrecinha, ela se cortou Não, não foi nada, tudo bem Deixa eu ver Pronto, está melhor Obrigada, senhora Ora O que uma menininha como você está fazendo sozinha na floresta? Estava indo para o casamento da rainha? Casamento? Ah, é Quero dizer sim, senhora Que coincidência Eu também Você pode ir comigo, não vai ser bom? Ah Ah Ah, sim, claro Nossa, que lindo É claro que é, querida Agora entre e fique bem à vontade Eu volto num minuto Será que ela viu alguma coisa? Eu não sei, mas vou descobrir O trabalho de vocês é só cavar Levem o que encontrarem no buraco para o calabouço do meu castelo E faça o que fizerem, não abram Não Não Vamos, vamos, vamos 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 Para o castelo Turínia Sim, sim, sim Sim, sim Ainda nem me disse o seu nome. Castelo Turinia visto! Oh, meu Deus! Que tão bonito! É mesmo, não é? Castelo Turinia. Eu não acredito no que estão vendo. E a Lady Di? Lady Di? Ah, esse povo. Como o povo gosta de mim. Puxa, a senhora deve ser muito importante. Ah... Sou sim. Seja bem-vindo, Serência. É, não é? Todos estão muito ocupados com os preparativos do casamento. São Lady Di. Obrigada. Vamos lá, querida. Ah... O casamento começará logo. E ainda há muito o que fazer. O tempo é essencial. Queira me desculpar, mas... Quem é a senhora? A rainha é minha irmã. Na verdade, meia irmã. A irmã da rainha Sarana? Então talvez possa... Talvez eu possa conhecer minha... Minha... Quer dizer, a rainha. Ai, não. Hoje não. Ela está muito ocupada. É... Pra onde está me levando? Ora, vou levá-la para o seu quarto especial. Onde poderá ficar o tempo que quiser. Será minha convidada lá na minha torre especial. Ai, mas é uma torre linda. Essa não, querida. Esta... É linda, não é? Vamos, querida. Lá está ele. O que será que tem dentro? Toma a mão. Toma a mão. Pode puxar. Puxa. Me torna aqui. Poxa, vocês queriam me deixar... Muito inquisito, não é? O que será que tem dentro? Um jeito de descobrir. A Lady disse que não. Mas ela não precisa saber. O que será que tem dentro? Venha por aqui, querida. Seus quartos são... Muito bonitos. Espere até ver o seu quarto. É por aqui. É... Muito bonito. Eu mesma o decorei. Agora a menina precisa descansar um pouco. É... Será que eu posso dar uma olhada no castelo primeiro? Haverá muito tempo para isso depois. Mas... Tchauzinho, querida. Descanse bem. Ei! Me tira daqui! Que maravilha! A janela! Cavalo de fogo, você está aqui? Cavalo de fogo! Cavalo de fogo! Cavalo de fogo! Cavalo de fogo! Quem é? Somos nós. Seus guardas reais. Boa notícia! Encontramos! Esplêndido! Olhem para vocês! Boa notícia é que nós... Nós abrimos, não é? O que é isso? Entrem aqui! Eu disse para não abrir, não disse? Diabolinho! Finalmente conseguiram cumprir a missão. A garota! Peguem! Peguem a garota! A garota! A garota! A garota! Opa! 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 Vem aqui, querida. Esqueça! Não a deixem escapar! Peguem a garota! Também não precisa descolaçar-se! Imbecis! Opa! Olha lá! Espere até eu colocar minhas mãos nela! Oi! Mamãe? Rainha Sarana! Rainha Sarana! Me ajude! Não, cavalo de fogo! Pai! Cavalo de fogo? Ela está presa. Não, por favor, vocês não estão entendendo. Cavalo de fogo, que confusão é essa? Quem é essa menina? Eu preciso explicar. Não deixem essa garota fugir. Ela é... uma ladra. O quê? Uma ladra? Minha nossa! O que está acontecendo aqui? Cavalo de fogo? Alvinã? Oh, Sarana, você não deve se preocupar com isso, minha querida. Só pegamos uma ladra vulgar. Essa menina é uma ladra? O que ela roubou? O que ela roubou? O meu lenço. Você não está vendo? Isso não é verdade. Foi ela quem me deu. Venha comigo e resolveremos isso calmamente. Venha! Não! Por favor! É só um lenço, Diabolin. Tenho certeza de que isso não passa de um simples mal entendido. É claro. Tenho certeza de que a menina e eu podemos esclarecer isso sozinhas, não é? Eu acho que não. Por favor, cavalo de fogo, não deixe ela me levar. Não precisa se preocupar, Lady Diabolin. A senhora tem coisas a fazer. Eu cuido da menina. Mas, querida irmã, essa menina pode estragar tudo. Eu falo do seu casamento. Como uma criança inocente poderia fazer alguma coisa que interferisse no meu casamento? Mas, mas... Quero me dar licença agora. O príncipe Kevin deve chegar logo e devo cuidar para que esteja tudo pronto. Adeus, minha querida. Adeus, mamãe. Não fiquem parados aí, seus ibecis. Venham comigo. Ah, faz a porta, Diabolin. Meu Deus, onde Diabolin encontrou guardas tão feios? Agora, minha querida, você deve nos contar o que significa tudo isso. Precisam acreditar em mim. É verdade. Mas é uma história incrível. Deve estar enganada sobre Lady Diabolin. Eu não acredito que ela tramaria contra a própria irmã. Mas ela está planejando alguma coisa terrível. Eu sei disso. Finalmente, o momento que eu estava esperando. Tem certeza que quer continuar com isso? Eles não foram muito amigáveis da última vez. Quietos, idiotas. Eu sei o que estou fazendo. Espectro, está escuridão. Apareça. Ai, meu Deus. Quem nos libertou da nossa sessão? Ai, meu Deus. Eu vou desmalar. Ai, meu Deus. Tudo bom. Nosso sessão é mais, mas o exercício. Eu já não. Eles vão fazer alguma coisa terrível. Esperem, esperem. Vocês não vêm. Eu, Diabolin, libertei vocês da prisão. Ah, que preço. Ah, é só um pequeno favor. Olhem. Os quartos de Diabolin? Acho que devemos contar tudo à rainha. Mas ela está se preparando para o casamento? Não haverá casamento se Diabolin não for detida. Se quiser deter o casamento de Sarana. Seus guardas devem deter o príncipe Kevin. E não deixá-los chegar ao casamento. Meus guardas? Estão brincando? Eles não impedem nenhum pavamento. E além disso, como podem alcançar o príncipe a tempo? Ele já deve estar a caminho daqui. Comissão! Comissão! Que confusão! Muito bem, Espectros. O que você esperava? 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 Muito bem. Já sabem o que fazer. Deve impedir que o príncipe Kevin chegue ao castelo. Cuidado, Bola de Pedro. Sem o noivo não haverá casamento. Então será só uma questão de tempo até que eu, com a ajuda dos meus novos aliados, me torne rainha. Isso é terrível. Eu avisei. É melhor avisarmos a rainha. Agora foi! Foi! Olhem! Olhem! Olvinar, fique aqui e cuide de Sarana. Sara, venha comigo! Certo! Eu tenho que ir muito rápido. Acha que pode se segurar? Claro que posso! Boa sorte! Espectros! Gostei muito do estilo de vocês. São muito bem-vindo! Eu tenho medo! Ainda é que morreu! Que horas ótimas para chover! Tinha uma pedaça no meu guarda-chuva! Eu tenho medo! Que péssimo, querida irmã. Um temporal no dia do seu casamento. Espero que não seja um mau agudo. Bem, não podemos evitar isto. Só espero que o temporal não atrase o príncipe Kevin. Ah, isso seria uma coisa horrível. Não se preocupe, Príncipe Kevin. Nós vamos chegar a tempo. Isso é o que você pensa. Ei! Uau! Me dá isso aí, me dá esse nervoso. Certo, coquete, não diz aí. Opa, opa, opa. Onde estão eles? Cabalo de fogo. Não, 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 não. Corra para o castelo. A rainha está esperando. O cavalo de fogo, nós conseguimos. Olhe. O temporal acabou, majestade. O casamento está salvo. Maravilhoso. Isso é terrível. Vocês falharam. Foi cavalo de fogo. Minha garota. Já chega. De agora em diante, é cada rainha por si mesma. Mas isso... Mas isso é impossível. Eu não acredito que minha meia irmã possa ter ficado contra mim assim. É melhor acreditar, irmã. Mas... por quê? Porque você é fraca, Sarana. Você não merece o trono. Darchan merece uma rainha mais forte. Eu! Você é má, Diabolin. E me traindo, você trai toda Darchan. Eu não tenho escolha a não ser expulsá-la do castelo Turínia para sempre. É mesmo? Então, aí vai uma coisinha para você se lembrar de mim para sempre. Eu amaldiçoo esse casamento. Você e o príncipe terão exatamente um ano juntos. E quando esse ano estiver passado, você perderá o seu marido e o primeiro filho. E Darchan perderá a sua rainha. De hoje em diante, eu não tenho mais irmã. Pois que seja, você vai se arrepender muito. Alteza, temos que agradecer a Sarana por ter nos avisado sobre Diabolin. É, se não fosse ela, seu casamento estaria arruinado e teria perdido seu trono. Venha aqui, minha filha. Eu... tudo bem. Como posso lhe agradecer, minha filha. Mas você não precisa me agradecer. O amuleto? É... é lindo, não é mesmo? O príncipe Kevin me deu como prova de seu amor. É muito valioso para mim. Tenho que ir agora, Sara. O casamento vai começar logo. Obrigada por tudo. Sara, tem certeza que não quer ficar para o casamento? Eu não posso. Seria... sofrer demais. Então, vamos embora. Mas como vou levá-la de volta para o seu tempo? Eu mostro. Muito bem. Agora corra. Corra o máximo que puder. Adeus. Mamãe. Ei. Ei. Mas onde eu estou? Sara? Você está bem? Cavalo de fogo? Agora você está na casa. Fui incrível. Eu conheci a minha mãe, eu vi o castelo Turinia e também... É, eu me lembro. Meu amuleto, ele voltou. Mamãe. Sara! Hã? Sara! Eu já estou indo, papai. Papai? Venha jantar, minha filha. Eu já vou. Será possível? Eu não sei, eu... Eu tenho que ir, cavalo de fogo. Tchau! No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil. Tudo era magia, era um mundo fora do meu. E ao chegar desse sono, acordei. Foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali. Que tocou meu coração, quando me disse então, que um dia a rainha eu seria. Se com a maldade pudesse acabar, o mundo dos sonhos pudesse chegar. Numa distribuição Old Vision, cavalo de fogo. O ladrão das estradas, versão brasileira, Telecity. Está vendo alguma coisa? Eu não. Nada ainda. A caravana vai chegar logo. Ela passa por aqui todos os dias a caminho do castelo de Diabolim. Mas tem certeza de que ele vai aparecer? Nós nunca sabemos quando ele vai atacar. É isso que o torna tão misterioso. Não é misterioso, é chato. Lá vêm eles. Olha lá eles, olha lá. Se escondam. Eu acho que dessa vez você morre pra nós. É, Diabolim não vai gostar nem um pouco se esse cara pegar nossa carga outra vez, não é? Então, onde ele está? Ele vai aparecer logo. Ei, lá está ele. O ladrão das estradas está atrás da gente de novo. Andem com isso. Rápido, rápido. Ele está atrás da gente. Nossa, ele é terrível. É a coletória. Será que já acabou? Já, sim. Diga à sua patroa que o ladrão das estradas manda lembranças. Eu não estou indo. Bom trabalho, Halifax. Bom trabalho. Assim, Diabolim vai ter em que pensar. Tomara que haja algum ouro em toda esta tralha. Algum ouro por aí ou algumas joias. Joias seria muito bom. Sinto muito, Halifax. Nenhuma joia hoje. Quem sabe da próxima vez. Quem é esse homem? Ele é muito corajoso roubar as coisas de Diabolim bem debaixo do nariz dela. É. E ninguém sabe quem ele é. E nunca conseguimos chegar perto o bastante para perguntar. Devíamos fazer ele devolver todas aquelas coisas dos moradores. Essa é a parte estranha, Sarah. Nós não precisamos. Olhem! É o ladrão das estradas. O povo de Daxan, eu devolvo seus bens roubados. Quem é esse homem? Precisamos saber quem é. Tudo bem. Já chega dessa história de herói mascarado. Vamos dar o fora daqui. Foi um prazer, ajudá-los. Pare aí. Queremos saber quem é você. E quem é você que quer alguma coisa de mim? Eu sou a princesa Sarah, filha da rainha Sarana, em pessoa. Ah, então você é a princesa Sarah. Isso mesmo. E você, quem é? Ora, eu sou o príncipe Aragorn, Lorde do Norte. Você? Puxa! Não, não. É mentira. Eu só achei que ia cair bem. Ah, ele só estava brincando. Ei, não pode ir saindo assim, não. Ah, não? Olha só. Não podemos deixar que ele vá embora. Ele não vai. Vamos descobrir quem é esse homem. O que é que a gente está esperando? Sarah, espera a gente. Ainda estão atrás da gente. Logo atrás. Vamos para lá. Devagar. Acho que nos enganaram. Bom, não podem estar longe. Olha ali. Eu não estou gostando nada disso. Você já sabe o que dizem sobre a floresta escura. Ela não serve para se fazer piqueniques. Acho que despistamos. Ainda não. Eles são muito bons. Ai, me solta! Me solta, socorro! Eles se foram. Meus cumprimentos. Eu devia saber que não poderia enganar o legendário cavalo de fogo. Hmm, questão de opinião. Eu não. Isso foi fácil. Eu não acho graça nenhuma. Isso foi fácil. e de onde você é só de lugar nenhum e sou de toda parte todo dar chão é o meu lá mas onde você mora nesse momento bem aqui bem-vindos a minha humilde residência quer dizer que não sabia que o povo da aldeia considerava você como um herói herói eu você ouviu isso alifax é gozaça ora deixa eles me considerarem um herói torna o meu trabalho mais fácil e qual é exatamente o seu trabalho agora roubar todo o ouro de diabolim é claro é o mínimo que eu posso fazer pelo povo de d'arshan nada é roubando mas como é que isso vai deter diabolim eu sei que parece estranho mas é o meu jeito de lidar com a deslealdade de diabolim e de ficar rico ao mesmo tempo então a gente tira dela antes que ela tire da gente ganhar ou perder é o nosso lema verão não somos ladrões comuns pois é somos ladrões incomuns então você cerca os diabinhos que carregam as coisas roubadas para diabolim ficam com ouro dela e devolvemos tudo para os moradores eu acho que isso é heroísmo bom chega de falar vamos para outro ataque porque que você e cavalo de fogo não vem conosco nós podemos de apolho vai ficar louca da vida sabendo que a gente está ajudando você mas ele é um fora da lei e você é uma princesa mas cavalo de fogo isso é direito é justiça temos que fazer parte disso como você quiser e nós dois nós podemos ir também e vocês acham que podem aguentar é claro que nós aguentamos não podem ir ao ataque vestidos assim arrumem qualquer coisa para vestir eu não sabia que havia roupa certa para um ladrão das estradas ele tem razão o plano é perfeito muito bom agora estou parecendo ladrões de estrada os diabinhos de diabolim não serão páreo para a gente talvez mas tenha cuidado dorinho nunca subestime eles certo ótimo vamos lá a caminho ninguém tem a terça aquele cara pode atacar qualquer instante ah não me dou o que é olha agora mas eu acho que ele voltou Dessa vez ele trouxe amigos. Abandon violence! Ah, é tão distraga. Babassar. unten. Duindo.. Duindo. Duindo... me deixe. não vai mais depressa, idiota. Me deixe sozinho. Você é muito mole! Ah! É, foi fácil. Vocês estão dando muita sorte. Obrigada. É, que time. Nós tivemos sorte dessa vez, Sarah, mas não vamos nos entusiasmar. Ouro, ouro, procure ouro. Ouro, certo. Eu me saí muito bem. Muito bem. Você não acha o Aragul incrível? É, ele é incrível mesmo. Nada de ouro. Ah, qual é? O que adianta a gente correr atrás de carroça se não ganhamos nada com isso? Ora, com ou sem ouro, temos que devolver essas coisas para os seus donos. Aragul! Muito obrigado. Muito obrigado, Aragul. Amém. Amém. A minha bola. Obrigado, Princesa Sarah. Você viu? Existe uma recompensa melhor do que ouro. É? E o que é? A gratidão de toda essa gente. Gratidão não cobra feno. Eu devolvo o que foi roubado do povo de Darshan. Estou muito feliz em ter alguém como você ao nosso lado. Nós só queríamos lhe agradecer, Princesa Sarah. Ah, não me agradeçam, agradeçam. Para onde ele foi? Eu acho que ele ficou sem graça. Isso é insuportável. Vejam só. Estão entregando as minhas coisas para os moradores como se aquilo pertencesse a eles. Eu não aguento mais nenhum minuto. Maravilhosa, maligna. Quero dizer, a Alteza. A humilhação. Isto me dá dor de cabeça. Nossa, terrível, Majestade. Agora não, Doodle. Aqueles idiotas estão lá se divertindo. Estão se divertindo mesmo. Por quanto tempo eu poderia aguentar isto? Volta a pouco. Saudações. Meus cumprimentos. Puxa, já estava na hora de chegar aqui. Quando vai terminar esse desaforo todo? Você precisa ter paciência. Um plano como esse leva tempo. Estou farta e cansada de ficar parada Enquanto você devolve todos os meus lucros Para aqueles malditos camponeses. Isso tudo faz parte do plano e você sabe disso. Muito bem. E quando vai entregar a mercadoria como prometeu? Em breve. Eu estou cansada de esperar. Do meu jeito e nos meus termos. Este é o acordo. Está lembrada? Tudo bem. Mas se você não andar logo, eu posso mudar de ideia. E você não receberá nada do seu precioso ouro. Há muito mais ouro de hoje esse veio. Mas não irá ver nada Enquanto você não fizer a sua parte do acordo. Muito bem. Você receberá a mercadoria esta noite. Pois eu não vejo a hora. Ele não está aqui. Para onde será que foi? Aí está ele. Por onde você andou? Estávamos procurando você. Tive que me encontrar com minhas fontes secretas. Que fontes secretas? Desculpe, mas são secretas. Nós somos seus amigos. Pode se abrir com a gente. É melhor não contar nada. Não acha que devemos saber? Bom, eu... Não tem importância. Aragorn está do nosso lado. Lembram-se? Ele nos contaria se pudesse. Tenho certeza. Eu posso dizer o que minhas fontes me disseram. O maior carregamento de coisas roubadas irá passar por aqui. A caminho do castelo de Diabolim. Está praticamente na entrada. Exatamente. Se pudermos sequestrar esse carregamento bem debaixo do nariz dela, talvez Diabolim perceba que não pode vencer. Por isso é tão importante. Então nós vamos com você. Mas será perigoso. Esse carregamento deve estar muito bem protegido. O perigo não nos assusta. Mas Sarah, eu... Então está acertado. O plano é o seguinte. É, já estava na hora de você contar um segredo pra gente. Diabolim me fez prometer que eu não contaria antes. Então, a gente age normalmente, não é? É isso aí. Puxa, estamos aqui numa carroça cheia de coisa roubada, hein? Nós temos diamantes, joias e ouro. Muito ouro. Eu só espero que ninguém nos ataque hoje, né? Realmente seria uma coisa terrível. Está ouvindo o que eu estou ouvindo? Você está falando daqueles malditos bandidos? Não, não. Lá vem aqueles ladrões de estrada novamente. Ah, o que nós vamos fazer? O que a gente faz? Vamos, vamos. Ah, não. São os ladrões das estradas. Ah, Diabolim vai virar bicho. A intenção é essa mesma. É uma armadilha? Já! Eles estão atrás da Sarah! Oh, peraí! Saíram daqui! Socorro! Socorro! Me dê a sua mão. Não, eu não posso deixar o cavalo de fogo. Vá com o Aragón. Vai dar tudo certo. Eu não vou deixar você. Pegue a minha mão. Vá com o Aragón. Vamos, rápido! Nós temos que voltar. Temos que ajudar o cavalo de fogo. Aragón, por favor, temos que voltar. Foi você? Você nos traiu? Vamos, me solte! Desculpe, Sarah. Desculpe, eu não vou deixar o cavalo de fogo. Ai, 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 ai. Sarah, minha querida, que bom que você conseguiu. Não solte agora mesmo. Eu não tive todo esse trabalho só para soltar vocês. Muito bem, voltem para os espectros da escuridão de onde vocês vieram. Eu disse voltem. Então, finalmente eu consegui. Ah, mas que joia maravilhosa. Não se atreva. Eu adoro quando vento. Não tão rápido. Ainda há o problema dos meus honorários. Você ora seu traidor sujo. Seus honorários? Sim. Que honorários? Você sabe quais? Eu estava brincando. Cuido, traga o ouro. Pronto, é mais do que você merece. Mas eu sou uma rainha de palavras. Ouro! Ele nos traiu por ouro. Se eu conseguir sair daqui... Sarah confiou em você, Aragorn. Você traiu a futura rainha de Darshan. Eu... estava errada, cavalo de fogo. Tem que ser tudo! O que você está dizendo? Eu quero tudo! Ah, muito bem. Mas que jovem interesseiro. Agora nós teremos que cuidar de você. Disse que não a machucaria. Eu não vou machucar a preciosa mocinha. Eu só vou mantê-la... ali. Durante muito tempo. Ou pelo resto da vida dela. O que vier primeiro. Não! Por favor, não! Eu acreditei em você, Aragorn. Mas você não passa de um ladrão mentiroso. Nada pessoal. Espero que compreenda, Sarah. Negócio é negócio. Vamos sair daqui! Foi uma boa essa de sair de lá. Eu achei que você ia mudar de ideia no último minuto. Mas a gente tem que pensar na gente. Ganhar ou perder, não é isso? Aragorn? Aragorn! Aragorn! Eu sabia... Mesmo um herói fora da lei não resiste a uma dama em apuros. Você não conseguirá nos manter aqui. Vamos encontrar um jeito de sair. E quando conseguirmos... Não se iluda! Prendam a garota! Pessoal de agente logo! Anda! Vocês terão que esperar a sua vez. Vou cuidar de vocês depois que eu terminar com a querida Sarah. Home! Pegue o seu ouro! Eu não quero! Você! Eu sabia que não devia confiar em você! Pegue! 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 Eu cuido disso! Vamos! Rápido! Rápido! Idiota! Rápido, Sarah! Eles estão vindo para cá! Pegue! Atrás deles, seus idiomas! Pronto! Vamos sair daqui! Vamos! Rápido! Não! Eles estão escapando! Foi ótimo fazer negócio com você! Eu imagino que tenha devolvido todo o ouro. Eu... eu gostaria de me desculpar pelo que eu disse antes. Suas desculpas estão aceitas. Você realmente não é um ladrão comum. É, certamente eu não sou comum. Bem, estou indo. Espere! Achei que gostaria de entrar para o nosso time. Sinto muito decepcioná-la, Sarah. Mas sou muito solitário para isso. Que alívio! Mas sempre que souber que algum plano da Jebulin foi misteriosamente desfeito, saberá que eu estou por aí em algum lugar. Afinal, é isso que heróis fora da lei fazem, não é? Ainda não acredito que tenha devolvido todo o ouro. Você acha que eu sou maluco? Ele é gente muito boa! Você acha que nunca mais vamos vê-lo? Eu acho que vamos, assim que ele ficar sem ouro. Eu acho que vamos, assim. Eu acho que vamos, assim. No meu sonho eu já vivi Um lindo conto infantil Tudo era magia Era um mundo fora do meu E ao chegar desse sono acordei Foi quando correndo eu vi Um cavalo de fogo ali Que tocou meu coração Quando me disse então Que um dia a rainha eu seria Se com uma maldade pudesse acabar Um dos sonhos pudesse chegar Numa distribuição Old Vision Cavalo de Fogo Os Duendes Pintores Versão Brasileira Telecine Vejam os dois círculos Um subindo e o outro descendo Representam não apenas o sol e a lua Mas também o início e o fim do ciclo da vida Puxa vida, tudo isso em um desenho? Durante muitas gerações meu povo usou sua arte para contar histórias Olha só esse! Parece velho É, isso é bastante antigo O que acha que significa essa pintura? Esses símbolos não me são familiares Mas às vezes na época dos grandes chefes Mensagens secretas eram encontradas nas pinturas Acha que esse quadro pode conter uma mensagem secreta? E quem é que pode dizer? Eu fico com ele Acha mesmo que há uma mensagem secreta nessa pintura? Eu não sei não, mas se houver eu vou descobrir Vamos, Ellen Lara, vá trabalhar Eu odeio jardinagem Sonhando acordada não vai colocar comida na mesa Mãe, olhe O que é dessa vez? Ah, meu Deus Eles voltaram O que está acontecendo? Será possível? Por favor, onde é que vocês vão? Você não sabe que os doentes foram vistos no vale vizinho? Mas o que é, mãe? Venha, menina Seus dias de jardinagem podem acabar logo Mas, mãe Você não entende? Os doentes voltaram Os doentes voltaram Os doentes voltaram Os doentes voltaram Eles já não são vistos há mais de 20 anos Dizem que eles podem pintar o futuro Na última vez que estiveram aqui Pintaram um quadro de Sarana quando ela ainda era menina E ela se tornou rainha Os doentes só podem estar aqui agora para pintarem o quadro da próxima rainha E pode ser qualquer um, pode ser até você Eu queria que ele andasse logo Eu fico nervoso nessa região Eu consegui uma gota de chuva O monstro selvagem Muito bom trabalho Muito bom trabalho Muito bom trabalho Ótimo Os espectros já estão pedindo isso É de bolinha mesmo Cuidado com isso Qual é o problema? Agora que sabemos onde encontrar Não é encontrar É o que se tem que fazer para conseguir Onde é que vai todo mundo? Vamos descobrir Lá estão eles, os doentes Os doentes? Eles devem estar aqui para pintar a próxima rainha É melhor contarmos a Diabolim Vamos Mudrusque, espere para a gente É, afinal, o que a gente vai fazer? Ninguém diz nada Mas o que vocês estão querendo? Por favor, quando pintará o retrato da próxima rainha? Logo Mas não podemos pintar nada Enquanto não chegarmos no lugar especial Olhe Onde é esse lugar especial? Nós não sabemos Nós nunca ouvimos Mas se nunca viram esse lugar Como vão saber quando chegarem lá? Se parece com isso aqui Mas eu conheço esse lugar É logo ali na outra montanha Mas se nunca viram Como puderam pintar? Do mesmo jeito que pintaremos A futura rainha Vendo muito mais do que com os olhos Coloque essa madeira ali Ali, ali Não, não, não Não, não Tem que ser mais alto Mais alto Subindo, subindo Por cima Por cima Ah, não Essa não É do outro lado Do outro lado Ah, não se arruma mais gente capaz atualmente Ei, afastem-se daí Não toque nessas tintas Show Vão embora Só estamos curiosos Nunca tínhamos visto tinta mágica antes E ainda não viram A mágica não está na tinta Olhem, 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 olhem Olhem, olhem Olhem Quando os duendes virem o quanto eu sou real Ah, você é real mesmo Uma real insuportável Ai E você é muito grossa para ser rainha Ela não é maravilhosa Ela não é maravilhosa Ela nem tem asas, Zoraes Doentes estou aqui E as coisas estão ficando agitadas Isso sempre acontece Eles não percebem que uma verdadeira rainha fica acima desse tipo de comportamento Nós nunca terminaremos o quadro com toda essa confusão O que está acontecendo? Por favor, por favor, todos quietos Nós temos que trabalhar Se querem que a gente pinte a futura rainha Tem que ficar bem quietos Os doentes, eles voltaram Mas quem será a futura rainha? É, quem será a futura rainha? Eu não sei, quem seria? Puxa vida Nem mesmo nós sabemos quem ela será Só quando o quadro ficar pronto Mas podemos sentir que ela não está entre vocês Ah, mas isso não é possível A minha filhinha própria Eu tenho que buscar Sarah no mundo mortal Antes que Diabolim saiba disso Diabolim, Diabolim Ora, finalmente voltaram Grandes notícias Não interessa Trouxeram o suor do monstro? Trouxemos, mas... É, estou vendo que trouxeram É, mas tem outra coisa Tem... tem muito mais Eu espero que não Alguém abra a janela Você não compreende? Os doentes voltaram Os doentes? Os que pintaram o retrato de Sarana? É, esses mesmos Eles vieram pintar o retrato da próxima rainha de Darshan Mas isso é perfeito Todo mundo sabe que os doentes pintam o futuro Se eu conseguir que eles me pintem Então meu direito sobre o trono de Darshan estará além de qualquer disputa Prepare minha carruagem enquanto eu consulto os espectros Tenho que encontrar os doentes Antes que o idiota da Sara saiba disso Puxa, eu não sei, Sarah Esse livro não tem nenhum dos símbolos do quadro Talvez não queira dizer nada Talvez Mas eu estou com um pressentimento Ah, é? Que tipo de pressentimento? É, um pressentimento como se... Eu volto já Sarah Dê lembranças ao cavalo de fogo Oi, cavalo de fogo Sarah Preciso levá-la a Darshan Para os doentes pintarem o seu retrato O meu retrato? Quem são os doentes? Você ficará sabendo Um dia Que tipo de pressentimento? O que é que eles estão fazendo? Pois é, que eles estão fazendo? Ah, não Até que enfim eles se acalmaram Mas se ninguém aqui serve para ser a rainha, quem é que vai servir? O que eu devo fazer agora? Seja você mesmo. Eu acho que fiquei na mesma. Winken, Blinken, Nod, quero que conheçam. Saudações a todos. Olá! Olá! Povinho deprimente! Meus grandes amigos duendes, que bom ver vocês após todos esses anos. Essa não é a jovem Sarah. Olá, Diabolim. Bem, aqui estou eu. Podem começar a pintar. Esse é o meu melhor ângulo. Assim fica melhor. Cavalo de fogo! Isso quer dizer que... Tenha paciência. Por que a Diabolim deve ser rainha? Porque ela é minha irmã de Sarana. Mas a Sarah é a... A filha de Sarana. Que cheiro! Eu não quero me intrometer no trabalho de vocês, mas eu fico muito melhor com o fundo verde. Vocês me ouviram? Eu disse que... Nós estamos apenas pintando o fundo, Lady Diabolim. Ainda não sabemos quem vamos pintar como rainha. Que história é essa de não saber, hein? Nós sentimos atributos de rainha tanto em você quanto na Princesa Sarah. Hum! Princesa Sarah. Realmente! Nós não escolhemos a rainha apenas a fim de Deus. E saberemos quem ela é por seus modos reais. O que querem dizer exatamente com modos reais? Ora, uma rainha deve ter juízo e a habilidade para governar. Uma boa rainha, carinhosa. Ela adora seu povo e eles a adoram. E ela deve ter coragem também. Entenderam? Será que isso é um tipo de teste? Claro! Pode chamar como quiser. Mas agora nos deixe para que possamos trabalhar. Claro! Um concurso. Para ver quem será uma rainha melhor. Eu adorei. Vou mostrar a eles uma verdadeira governante. Vamos, diabinhos! Cabelo de fogo, eu não estava esperando um concurso. O que eu devo fazer? Não se preocupe. Quando chegar a hora, você saberá o que fazer. Mãe, podemos ir para casa agora. Eu acho que não serei rainha. Quieta! Eu quero ver quem vai vencer este concurso. É! 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 Interessante! Vem! 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 Não quer deixar a gente passar. Mas eu estava primeiro na ponte. É! Mas nós somos dois. E você é um só. O que é isso? Está cheirando confusão. Tem a direita de você primeiro, o que é? E Alex! Esse homem chegou na ponte primeiro, porém são dois contra um, A resposta é simples. Joguem a garota dele fora da ponte. Uma rainha não deve ter medo de fazer justiça impiedosa. Corre! 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 Certeza que isso iria acontecer, Sarah. Vem! 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 Temos que salvá-lo! Vem! 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 Por favor! Força, pessoal. Força! Agora, vamos. O canal de fogo! Obrigada. Muito bom! Trabalho de fogo, nós conseguimos. Olha só, estou todo ensopado. É, irmão, agora está chegando muito melhor, não é? Isso mesmo. Cárem-se. Onde está Diabolinho? Estou aqui, seu idiota estúpido. Você viu o que Sarah e o Cavalo de Fogo fizeram? Viu, viu? Não importa. Enquanto ela perde seu tempo salvando pessoas, eu vencerei o concurso. Vamos! Puxa, muito obrigado, pessoal. Espera aí, mas como vamos decidir quem atravessa a ponte primeiro? Eu tenho uma sugestão. Essa marca fica bem no meio da ponte. E de agora em diante, a pessoa que chegar primeiro aqui vai ter o direito de atravessar. É, eu acho justo. Encontraram uma solução justa. Mas é uma coisa tão simples. Qualquer um podia ter pensado nisso. E Diabolinho parecia tão decidida, tão... tão rainha. Não se preocupe com Diabolinho. Os duendes podem ver através dos atos dela. Espero que tenha razão. Se queres saber, acho que Diabolinho daria uma boa rainha para Darchan. Mas será que ela se importa com as pessoas? Olá, queridas crianças. Não se preocupe com Diabolinho, é uma boa rainha para Darchan. Olha, olha, mas não são lindos. Que gracinha. Nós amamos você, Lady Diabolinho. Ei, nós amamos você. Claro que sim. Eu também amo vocês. Eu amo todas as crianças do meu reino. Rosa Juvenil! Rosa Juvenil! A linda Rosa Juvenil! 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 A linda Rosa Juvenil! Juvenil! O que Diabolim está pretendendo? Suas pestinhas! Não quero dizer, queridos, gosto a meninos. O que há de errado com você, querida? Eu ajuquei a minha cabeça! E como a tia Diabolim pode ajudar? Me beija! Beijar? Mas é claro, menino lindo! Agora pronto! Eu sei enganar muito bem! Só uma verdadeira rainha seria tão gentil com crianças tão feias. Aqueles são os diabos dela e não crianças! Tenho que acabar com isso! Não chora! O que foi? Eu vejo a minha mãe! Eu não sei onde ela está! Não sei! Não se preocupe! Nós vamos encontrá-la juntas! Você e eu! Vamos! Vamos mesmo! Claro que vamos! É só me dizer como ela é! Sei que ela está aqui em algum lugar! Ela tem um cabelo bem louro como o seu! Então, o que acham? Sou uma rainha inteligente e as pessoas me adoram! O que mais podem querer? Uma rainha também deve ter coragem! Ah! É! Coragem! É claro! Vou mostrar coragem! Esperem só! Não se preocupe! Não vão sair daqui! É ela! Mãe! Mãe! Jana! Onde você estava? Me deixou tão preocupada! Obrigada, Princesa Sarah! Imagina! Não há de que! Se eles querem coragem, vamos mostrar coragem! Certo? Você aí! Já sabe o que deve fazer? Já, mas parece muito perigoso! Não há perigo algum, seu idiota! Eu tenho tudo sob controle! Eu iria deixar acontecer alguma coisa a você? Eu acho que não! É claro que não! Agora, vamos lá pra cima! Já sabe o seu trabalho? Eu sigo, é de corajosa! Então, ande! Depois desse truque, o trono será meu na certa! Ei, pessoal! Vem rápido! Há umas pessoas prendas na montanha e Jabolin vai tentar salvá-las! Vamos! Sim, vamos! Não há nada que ela não faça para ser rainha! Deus! É de corajosa! E o que? Parece que estamos todos aqui! Muito bem! Espectros, faça seu trabalho! Espada! O que é? Oxê! Oh, com certeza. Que horror! Muito corajoso, Tia Bolinha! Mamãe! Mamãe, olha lá! Meu Deus! Vamos, cavalo de fogo! A pedra irá derrubar aquela casa. Muito bem, cavalo de fogo. Muito obrigada. É melhor voltarmos para os doentes. Infelizmente, chegou muito tarde. A melhoria do cavalo de fogo. A melhor rainha venceu. Mas eu ainda não tive chance de mostrar o que posso fazer. Ninguém esperava que você fosse rainha mesmo. Pronto, terminamos. Finalmente. Então, vamos ver. Guardar! Pronto, está... Mas o quê? Eu não sou assim. É assim que nós a demos. Ah, é? Deviam fazer exame de vista. Meu Deus! O que está acontecendo? Uma mágica dos doentes. É Sarah! É Sarah! Sou eu! Ou você, cavalo de fogo? É, minha querida. Os pintores jamais mentem. Princesa Sarah, eu sabia que ia vencer. Não, não, não. Isso não foi um concurso. Os acontecimentos de um tempo escolherão a rainha, não nós. Ora, Sarah merece ser a rainha. Eu sempre disse isso. É preciso mais do que uma pintura idiota para torná-la rainha, Sarah. Eu vou cuidar disso. Eu vou cuidar disso. Eu vou cuidar disso. Eu vou cuidar disso. Ellen! 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 É você, Sarah? Por onde você, Andrew? Ah, por aí. Você já decifrou a mensagem? Eu li o livro inteiro. Não há nenhuma mensagem nesse quadro. Eu tive uma ideia sobre isso. O que você está fazendo? Vai estragar. Ah, é? Então dá uma olhada. Nossa! Vejamos. Está escrito. Puxa, escute só isso. Esse quadro diz que seu verdadeiro chefe chegará montado num corcel de gênio impetuoso. Mas como você sabia? Ah, foi só um bom palpite. Um lindo conto infantil. No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil. Tudo era magia. Era um mundo fora do meu E ao chegar desse sono acordei Foi quando correndo eu vi Um cavalo de fogo ali Que tocou meu coração Quando me disse então Que um dia a rainha eu seria Se com a maldade pudesse acabar Um dos sonhos pudesse chegar Numa distribuição Old Vision Cavalo de Fogo O nome é o jogo Versão brasileira Telecine Parece que estamos viajando uma eternidade Você devia ver aqui embaixo, Dorin Eu estou começando a ficar com fome E você, Brutus? Aí já sei, é disso que precisamos De uma suculenta maçã A gente não deve entrar A placa diz pra gente se afastar Ah, seu bobo, é só pra assustar a gente Vamos comer Eles só não querem compartilhar das maçãs Algumas pessoas não gostam que ninguém se divirta Dorin! 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 Minha tribo chama este lugar De centro do mundo Eu sei porque Dá pra ver quilômetros de distância daqui Antigamente Os membros da minha tribo Vinham aqui pra aprenderem seus nomes Foi por isso que eu quis ver Mas acontece que você já tem seu nome Ellen Cole Esse é meu nome comum Eu quero descobrir Meu nome dos sonhos Antes de se tornarem adultos Os meninos e meninas da minha tribo Vinham aqui E esperavam um sonho especial No sonho Eles conheciam seus nomes verdadeiros Um nome que revela Quem você realmente é Ai, eu acho que não se pode apressar um sonho Cavalo de fogo Alguma coisa errada? Ainda é cedo para dizer Dorin e Brutus deviam voltar ontem De uma viagem pelas montanhas Mas até agora não voltaram É melhor procurarmos eles Ah, eu não posso ir Quando Ellen acordar Não vai me encontrar aqui É melhor eu deixar um bilhete Pronto, eu acho que isso resolve Eu não quero que ela se preocupe Por onde vamos começar? Por aqui Ai, quer uma maçã? Oi, vocês aí vai? Isso Parece que estou com muitos problemas Ei, espera aí, não vai embora Sim Pode nos ajudar a sair daqui? Por favor Eu acho que posso Mas vou querer uma recompensa Que tipo de recompensa? Ah, nada demais Uma coisinha Ih, de que tamanho? Ah, uma ninharia Qualquer coisa que eu pedir Eu não gosto do jeito que ele está olhando para a gente Ele é um troll Todos eles são assim Tá legal, nós damos a recompensa Qualquer coisa que eu pedir Você promete? É, nós prometemos Por favor, tire a gente daqui Ah É, subam Olha, eu vou primeiro Depois eu puxo de você, tá? Tá bom Mais rápido Não quero ficar aqui embaixo Ora, mas que garoto inteligente Está quase chegando, Brutus Eles estão ali Cavalo de fogo Brutus, segura Está tudo bem, Dorin? Agora está Eu tinha certeza de que vocês viriam Muito obrigado, meu senhor Mas eu acho que agora não precisamos mais de sua ajuda Ora, seu garoto desonesto Você prometeu uma recompensa E agora está tentando me enganar com isso aí Não estou enganando, não senhor Eu sempre cumpro as minhas promessas O que o senhor quer como recompensa? Ah, assim está muito melhor Como recompensa eu vou ficar com esse cavalinho ali Você está livre Mas seu cavalo fica comigo Brutus Ah, eu não quero ficar com ele não, Dorin Por favor, senhor Não pode pedir outra recompensa Ora Já que pediu tão delicadamente, menina Eu vou lhe dar uma chance de recuperá-lo Se encontrarem na minha casa E adivinharem o meu nome Antes do dia acabar Eu devolverei o cavalinho Mas se não conseguirmos isso Então o cavalo grande também será meu Todo meu Cavalo de fogo? Não, é arriscado demais Deve vir outra maneira Você me deu a sua palavra Não temos escolha A não ser aceitar o desafio Oh, maravilhoso Oh, maravilhoso Afinal, para que você quer eles? Eu não quero eles para nada Sua garota bobinha Eu só quero vencer Pode pelo menos nos dar uma pista Alguma coisa para tornar isso mais justo Muito bem Escutem atentamente Me procurem em terras onde meu nome não está E meu nome em terras onde eu não estou Vejam se isso ajuda rápido Ele sumiu Só um dia para descobrir onde aquele maldito Troll vive E ainda temos que adivinhar o nome dele, ora Por onde vamos começar? Talvez Alvinar nos ajude Troll, qual é mesmo o nome dele? Que é esse o problema? Nós não sabemos Ah, claro, claro Tente se lembrar, Alvinar Esperem, havia uma mulher O nome dela era Narissa Era uma das empregadas da Rainha Sarana Ela era conhecida em toda Darchan por sua beleza Mas ela conheceu um Troll E o que aconteceu? Ah, não sei se eu me lembro É melhor perguntarem a própria Narissa Ela mora numa fazenda na aldeia de Brandelac Tom, levem esse mapa com vocês Obrigada, Alvinar Não precisamos de mapa Eu sei o caminho para Brandelac É claro, mas nunca se sabe Esse mapa pode ser útil Será que Narissa ainda é tão bonita quanto era? Lá está ela Ela está fugindo Acho que assustamos ela Vá atrás dela sozinha, Sarah Narissa, espere Não tenha medo Nós só queremos falar com você Não olhe para mim, por favor Por que você está chorando? Porque eu fui bonita um dia Mas eu fui orgulhosa e boba Aí um Troll me ofereceu o segredo da beleza eterna Se eu conseguisse adivinhar o nome dele Como eu não consegui, ele tirou a minha beleza Nós vimos o Troll Mas ele não me pareceu nada bonito Ele nunca usa o que consegue Ele só quer tornar as pessoas tão infelizes quanto ele Pode não se ajudar a encontrar o Troll E adivinhar o nome dele? Não, infelizmente não Mas sei de alguém que poderá ajudá-los Um cavalo chamado Romer Poderão encontrá-lo perto do mar de Nanturã Onde cresce a árvore solitária Eu não sabia que havia cavalos em Nanturã E não há? Aquela deve ser a árvore que Narissa falou É, mas eu não estou vendo nenhum cavalo É melhor descansarmos um pouco aqui Me procurem em terras onde meu nome não está E meu nome em terras onde eu não estou Ai, eu gostaria de saber o que significa Gostaria de saber como encontraremos um cavalo Num lugar onde não há cavalos Ficarão surpresos Ah, afuri, ela falou Ah, isso é uma coisa que não se vê todos os dias Não tenham medo, o cão que ladra não morde É, por favor, estamos procurando um cavalo chamado Romer E é muito importante encontrá-lo Eu era um cavalo e meu nome era Romer E acho que estão me procurando Você era um cavalo? Oh, eu era um cavalo muito veloz, mas queria ser mais veloz ainda. Então, um dia um Troll se ofereceu para me tornar o cavalo mais veloz de Darshan. Ah, já sei. Se conseguisse adivinhar o nome dele, não é? Isso mesmo. Então, como não consegui adivinhar o nome dele, o Troll me transformou em uma árvore. Eu daria qualquer coisa para poder correr de novo, ainda que não fosse muito rápido. Sabe onde poderemos encontrar esse Troll? Se eu soubesse alguma coisa sobre Trolls, não estaria aqui parado, mas há alguém que poderá ajudá-los, um homem chamado Divas. Ele se esconde na floresta Cranoth. Se ele se esconde, como iremos encontrá-lo? Vocês não encontram Divas. Ele encontra vocês. Obrigado, meu amigo. Não fique aborrecido, meu amiguinho. Quando esta vela se queimar, ganharei minha aposta e você terá companhia. Um grande cavalo de ferro. Foi tudo culpa minha. Eu devia ter prestado atenção ao aviso daquela placa. Agora não adianta nada você se culpar, Dorin. Mas o tempo está acabando. Eu só espero que aconteça logo alguma coisa... Mandidos! Cuidado! Peguem eles! Corra, Sarah, corra! Cavalo de fogo! Cavalo de fogo! Cavalo de fogo! Cavalo de fogo! Bom trabalho, Owens. Você está cometendo um grande erro. Erro nenhum. Um cavalo como você vale uma fortuna. Podemos até ganhar alguma coisa com esses donos. Por favor, você precisa nos soltar. Temos que encontrar um homem chamado Divas. É muito importante. Já encontraram? Eu sou o Divas. O que é tão importante? Um maldito troll fez uma aposta conosco. Temos que resolver o problema antes do anoitecer. Disseram que você ajudaria. Um maldito troll? Eu já fui um dos homens mais ricos de Darshan. Até que o troll prometeu dobrar minhas riquezas se eu adivinhasse o nome dele. Eu perdi tudo. A fortuna que eu tanto amava. Então eu me tornei o que vocês estão vendo. Um bandido. Se alguém pudesse derrotar aquele troll, isso iria valer mais do que todo o ouro de Darshan. Soltem eles. Irá nos ajudar, Divas? Sabe o nome dele? Sabe onde vive? Infelizmente não posso responder a nenhuma dessas perguntas. Mas há alguém que poderá ajudá-los. Dizem que ele é o único que conseguiu vencer o troll na charada do nome. Procurem ele na terra deserta de Siskaia, onde o céu toca o chão. Deve ser aqui, já que o Divas disse que o céu toca o chão. O que você tem para trás ta o céu fica pelas elas baixas? Que eu trai as coisas. Que eu acredito... O queية, por perto não podia de ter uma orelha dos povos. Tchau, por perto não tiver rumo. Que o Eginoume niro À Siskaia. Escovi dois anos atrás do Geminaão. Estamos procurando... Um feiticeiro. Isso, é. Eu sei tudo o que acontece. Sei até porque estão aqui. Você sabe? Sou um feiticeiro, seu bobo. É claro que sei. Vocês vieram procurar o nome do Troll e se falharem, ele pegará seu amigo cavalo. Isso mesmo. Eu sabia, eu sabia. Então podem se despedir agora, porque o Troll nunca perde. Sempre há uma primeira vez. É, mas chegaram tarde. Eu fui a primeira vez. O que quer dizer? Isso, eu acho que esse cara é pirata. Eu ouvi isso, garoto. Você quer que eu o transforme numa pedra, num peixe ou coisa parecida, hein? Não, muito obrigado. Vocês estão olhando para a única pessoa de Dachan que já conseguiu derrotar o Troll. Sabe o nome dele? É claro que eu sei o nome dele. Eu disse que o derrotei, não disse? Então, se nos disser qual é, iremos logo embora. Oh, não, não, não posso fazer isso. Mas por quê? Ah! Ah! Agora, se eu dissesse o nome dele, eu perderia todos os poderes que consegui. Foi o acordo. Espere! Não vá! Volte aqui! Oh! Vocês não sabem como o Troll age. Ainda que você vença, você poderá perder. Como pode ser isso? Oh! Você faz muitas perguntas. Durante uma época, eu era um simples mágico, mas não era o suficiente. Eu queria mais poder. Quando o Troll se ofereceu para me tornar feiticeiro, eu aceitei o desafio. Pelo menos você venceu. Realmente. Agora todos têm ciúmes do meu poder ou medo de mim. Talvez você fosse mais feliz se voltasse a ser um simples mágico. Ah, às vezes eu acho que sim. Então, não tem nada a perder nos ajudando. Sabe que você é uma menina inteligente? Deixa eu ver o mapa que está carregando. O senhor também sabe sobre isto? Oh! Os truques de um feiticeiro não têm fim. Parece que andaram em todos os lugares errados. É. E o nosso tempo está acabando. Vai nos mostrar onde encontramos o Troll? Não. Absolutamente não. Eu disse que perderia minha mágica se os ajudassem. Mas... Que cara temperamental. Chega! Chega! Terão que encontrar o Troll sozinhos. E agora somam! Oh! Oh! Essa não! Onde estamos? O mapa! Oh! O mapa está perdido. Onde estamos, cavalo de fogo? No deserto, Tanagoril. Ah! Por favor, não me macham aqui. Ah! Vocês são demônios. Demônios? Nós! Venha cá! Não tenha medo! Quem é você? Eu sou Aldax. O guerreiro. Você é um guerreiro? Não sou mais o homem que eu era desde que um Troll. Você também é. Já fui um guerreiro mais corajoso de Daxan. Mas o Troll ficou com toda a minha coragem. Você pode ser nossa última esperança ao Dax. Nos ajudaria a encontrá-lo? Encontraram? Ah, não! Só em pensar nisso eu fico tremendo. Aquele Troll fica louco com poder. Ele acha que é o centro do mundo. Minha tribo chama isso aqui de centro do mundo. Centro do mundo. Centro do mundo. Centro de... De Daxan! O que está acontecendo com você? Nada, nada não. Eu acho que sei onde poderemos encontrar o Troll. Eu espero que esteja enganado. Fiquem longe dele. Ele só os tornará infelizes. Pobre homem. Infelizmente ele não pode nos ajudar. Não! Ele já nos ajudou. O que quer dizer, Sarah? Onde é o centro de Daxan, Cavalo de Fogo? Não é longe daqui. É em Turínia. Aqui é o centro de Daxan, Sarah. Olhamos em toda parte, menos aqui. Cuidado, Dorin. Essas pedras são escorregadias. Não se preocupe comigo, não. Dorin! 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 Você está bem? Estou, sim. Vejam só o que eu encontrei. Fique onde está. Iremos até aí. Oh, não! Que pena! Parece que seu tempo está... Essa não! Não pode ser! É sim! É sim! Viu? Eles nos encontraram. Eu avisei. Prontos! Dorin! Eu sabia que você viria. Muito comovente. Mas ainda não venceram. Podem ter me encontrado há tempo. Mas ainda tem que adivinhar o meu nome. Essa é a parte difícil. Procurem meu nome em terras onde eu não estou. Não pode nos dar mais uma pista? Precisaria de seis pistas para adivinhar o meu nome. Seis pistas. Seis nomes. Seis pistas. Seis nomes. Seis pistas. Seis nomes. E... Seis terras. O tempo acabou. Adivinhe agora. Os cavalos serão meus para sempre. O nome dele está nas seis terras onde fomos. Adivinhe! 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 O que? Como descobriu? Como descobriu? Não é justo! Você me enganou! Não! Cuidado! Ah! 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 Valeu, Sarah! Como você pode pensar num nome como Tembrenan e Kagsistan? Estava lá o tempo todo. O Troll disse que o nome dele estava nas terras onde ele não estava. E depois disse que seria preciso seis pistas. Seis regiões de Darshan. Certo! E como o encontramos em Turínia, achei que o nome dele tinha alguma coisa a ver com as outras seis regiões. Ah! Mas a melhor pista foi o jeito como o mapa foi queimado. Vejam! Só a primeira parte de cada nome não foi queimada. O feiticeiro fez isso de propósito. Eu só tive que juntar as sílabas. Tembrenan Kagsistan. Mais visitas? Procuramos a princesa Sarah. É o Aldax! E Narissa! Divas! E Homer também! Correndo novamente! Ah! O feiticeiro! Parece que o Troll foi derrotado novamente. E graças a você! Não foi nada, princesa Sarah. Foi um prazer ajudar alguém a derrotá-lo. E se Deus quiser, de uma vez por todas. Viva a princesa Sarah! Viva a princesa Sarah! Viva a princesa Sarah! Murm q é só um pouco! Oulem tira, se as mulheres morreram veramenteás nolam, eu acho melhor para Cedro, Veja, cavalo de Fogo. Obrigada. Até breve, Princesa Sarah. Sarah? Eu tive um sonho estranho. Sonhei que estava com você em Darchan. Foi incrível. E o seu nome de sonho? Você já descobriu? Já? Sim. Ótimo, então me diz qual é. Eu não posso. Nem para minha melhor amiga. Eu compreendo, mas aposto como adivinho. Me dê uma pista. Você nunca adivinhará. É preciso seis pistas. Essa, não. De novo, não. Me dê uma pista. Mac, G1 e 91. Uma pista ou caminhã. Até depois, depois, governments. Miles e Thomas funk a da tua família. É só. Soque vai a ser toda. No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil Tudo era magia, era um mundo fora do meu E ao chegar desse sono acordei Foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali Que tocou meu coração Quando me disse então Que um dia a rainha eu seria Se com a maldade pudesse acabar Quando os sonhos pudesse chegar Numa distribuição Old Vision, Cavalo de Fogo Estranhos da Noite Versão Brasileira, Telecine Alvinar? Dorin? Alguém em casa? Sarah, Cavalo de Fogo! Oi, amigos Oh, Princesa Sarah Aqui devemos a honra desta visita Cavalo de Fogo me trouxe para conhecer os líderes dos cavalos Excelente ideia, Cavalo de Fogo É, eu acho que chegou a hora Se Sarah conseguir o apoio deles Todos os cavalos de Darshan irão proclamá-la rainha Sarah, você tem que esperar aqui enquanto eu busco os líderes Nenhum humano entrou até hoje no Santuário dos Cavalos É um solo sagrado Eu entendo Eu não vou demorar muito Cavalo de Fogo! Espere! Eu posso ir com você? Eu nunca estive no Santuário Então está na hora de conhecer Brutus, me acompanhe Puxa, obrigado! Princesa Sarah, eu tenho um trabalho a fazer Sinta-se em casa Se eu conseguir me lembrar o que eu tinha que fazer O que você quer fazer até o Cavalo de Fogo voltar? Sei lá, você tem alguma ideia? Ah, já sei! Vamos explorar o castelo Torínia Ótimo! Ah, olhe pra mim! Cuidado, Dorin! Ei, me espera! Continua lindo! Acho que esta era a sala do trono É? Era aqui que minha mãe governava Olha só pra isso! Onde será que vai dar? Dorin! Olha, tem uma porta! Uma porta? Embaixo? Nossa, parece que foi feito pra afastar as pessoas É, o que será que tem lá dentro, hein? Nem está trancada Está presa Espere aí, deixa eu ajudar Ah, parece mesmo assombrado Tem certeza de que quer entrar? Pode esperar aqui, se estiver com medo Ah, Sarah, eu estava só brincando Nossa, está tão escuro Vem por aqui Nós estamos descendo Mas que lugar é esse, afinal? Torín, olha! É um tipo de catacumba Eu não sabia que existia uma coisa assim Debaixo do castelo Torínia Vamos tentar esse túnel Para que serviria esse lugar? Tem luz lá na frente Será que tem alguém lá? Você quer dizer além da gente? Nossa! Mas que coisa estranha É um tipo de coleção de arte Você chama isso de arte? Ah, eu não sei como chamar Mas dá para entender Por que querem guardar isso aqui embaixo É, é feio mesmo, né? É melhor a gente ir procurar o alvinar Cavalo de fogo vai voltar logo Tá legal Sarah, eu tive uma ideia Vamos pegar essa lanterna E assim poderemos enxergar o caminho Não sei, não Alguém deixou essa lanterna aqui Podem querer de volta, né? Se quisessem, não a teriam deixado aqui Porém, você ouviu alguma coisa? É claro que eu não Vamos embora daqui, Sarah Vamos embora Olha a porta ali Nossa, estava mesmo escuro lá embaixo É, estava muito escuro mesmo Onde está a lanterna? Ih, eu acho que eu deixei ela cair lá embaixo Anda, vamos voltar Você não vai contar a ninguém que eu senti medo Não, porque eu também senti Mas eu vou perguntar ao alvinar Se ele sabe alguma coisa Sobre aquele lugar esquisito Corre, Marinha Rápido, temos que chegar lá Antes que o cavalo de fogo volte Eu estou bem atrás de você Tomara que a gente não esteja muito Atrasado Ah, essa não Princesa Sarah Quero apresentar os líderes Lorde Bulinar Lady Aura Prazer E lourdeçamos Fico muito satisfeita em conhecê-la Finalmente Fico muito satisfeita também Então, agora que estamos todos aqui Por que não vamos para a sombra Onde podemos conversar mais confortavelmente? Vamos A primeira impressão não foi lá muito boa Não se preocupe com isso Vai dar tudo certo, Sarah Olha, essa não me lembro de ter deixado a porta aberta O que? A lanterna está aqui fora Mas Pare, pare, não, não Não, não, espere, por favor Não deixe sair Socorro, socorro 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 A senhora é o povoante? A senhora? Reparou alguma coisa estranha Acontecendo aqui hoje Uma rainha deve ter certas qualidades Uma delas é a pontualidade E é claro Ela deve estar familiarizada com seu povo E suas necessidades Por isso que eu queria muito encontrá-los hoje Eu sei que a opinião de vocês tem muito valor Acha que como rainha pode trazer uma paz eterna para Darshan? Eu só posso prometer que tratarei a todos com justiça E eu espero que isso seja um bom exemplo Você está indo muito bem, princesa Ai, obrigada Eu estava tão nervosa Princesa, senhora É um absurdo Verdadeiro absurdo Qual é o problema? Coisas estranhas estão acontecendo Eu fui empurrado para dentro do poço Eu não faço quem quer Vanda, vocês estão fazendo todo tipo de truques Por favor, tentem manter a calma Lord Gulinar, Lady Aura, o que foi? Por que estão indo embora? Precisamos voltar ao santuário Isso é um presságio muito ruim Mas... Sentimos muito, princesa Sarah Mas precisamos informar aos líderes sobre esses acontecimentos Infelizmente, eles não irão gostar muito do seu futuro como rainha Adeus Cavalo de fogo Infelizmente, os líderes são muito supersticiosos Puxa vida E agora, contem-nos de novo o que está acontecendo e vamos ver o que podemos fazer Não, deixa comigo Esse negócio é o espírito Pode deixar comigo Quando eu saí do poço Descobri que haviam levado as roldanas Os pregos da madeira Tudo de metal que eles encontraram por aqui Mas será que ninguém viu quem está fazendo essas coisas? Então, quando a gente se vira, eles já desapareceram Só há uma criatura tão perversa e cruel É um Goblin Mas... Os únicos Goblin que eu conheço foram transformados em pedra E aprisionados há muitos anos nas catacumbas embaixo do castelo de Turínia Ah, eu sabia É... Cavalo de fogo, Alvinar Turin e eu temos uma coisa que precisamos lhes contar Tem certeza que as estátuas ainda estavam no lugar quando vocês saíram? Eu tenho sim Talvez vocês não tenham soltado eles, afinal Eu espero que tenha razão E eu também Eu nunca vi um Goblin e espero nunca ver Venham comigo Aqui está a porta Mas nós a deixamos aberta Segundo! Me tirem daqui Tem alguém lá dentro Talvez seja um Goblin Não está parecendo ser um Goblin Abram a porta Obrigado, obrigado Prontos, é só um homem Obrigado, obrigado Obrigado É, um homem Então, eu não sabia O que aconteceu? Tá bem, tá bem Nós já entendemos tudinho E o seu pai lhe disse o que aconteceria se a lanterna se apagasse e os Goblins escapassem? Oh, isso seria terrível Qual é o problema? Só fazem brincadeiras inofensivas Oh, não, não É muito pior do que isso Muito, muito pior mesmo O que eles farão? Eu não sei Meu pai disse que era terrível demais para falar Ele só disse que se os Goblins se soltassem Eu devia ir para casa Trancar minha porta E nunca, nunca mais sair E é justamente isso que eu vou fazer É uma boa ideia E eu vou com você Não vai não, senhor Espere Por favor Como podemos recapturar os Goblins? Bem, bem E se conseguirem reacender a lanterna na presença deles Eles voltarão a ser pedra Mas primeiro precisam encontrá-lo Não parece muito difícil Oh, é o que você pensa Se pegarem eles me procure Eu estarei em casa Tchau Ele que está certo Os Goblins estão soltos e a culpa é minha Temos que trazê-los de volta Tem razão Pegue a lanterna Ótimo Vamos, Dorin Estamos todos com você É verdade Infelizmente Adeus, Alvinar Nós voltaremos logo Assim que os capturarem Adeus Eu fiquei muito impressionado com a jovem princesa É, ela tem jeito de ser uma boa rainha Nós não podemos ignorar presságeos tão poderosos São um aviso contra ela Talvez A grande líder saberá como interpretar os sinais É uma armadilha Oh, não Goblins Tomara que a gente esteja na direção certa Segundo os camponeses vieram pra cá O que faremos quando nos encontrarmos? Se encontrarmos Você acende a lanterna e depois nós levaremos eles de volta pro calabouço quando tiverem se transformado de novo em pedra Vai ser fácil Parece ser fácil demais Ei, cavalo de fogo, o que foi? Tenho certeza que ouvi alguma coisa É a lei de aura, Sarah? Parece que ela está em apuros Esperem a gente Somos Ora, fora Mas vocês se arrependerão por isso Cavalo de fogo, aqueles são os... São os Goblins Dorin, preparem a lanterna Já estou indo Eles estão fugindo? Cavalo de fogo Cavalo de fogo Lady Aura, você está bem? Estou Mas o que eles podem querer com nossas coroas? É melhor descobrirmos Ai, meu amuleto Ele pegou o meu amuleto Para onde ele foi? Por ali Eu não estou vendo ele Acho que ele sumiu É, ele sumiu com o meu amuleto O amuleto da minha mãe Estamos quase conseguindo Obrigado, pequenino O que é isso? Disponha Foi uma sorte vocês terem chegado na hora É uma grande coincidência Infelizmente, não foi uma coincidência Sabe, é minha culpa os Goblins estarem soltos fazendo isso Não, a culpa é toda minha Obrigada, Dorin Mas... Isso não é importante agora Os Goblins estão soltos E precisamos recapturá-los O que acha, minha? Precisamos, pensado Nós precisamos discutir isso com a nossa grande líder Puxa, a grande líder E gostaria que viesse conosco, princesa Zara Eu? Ir ao Santuário dos Cavalos? Você será a primeira humana a colocar os pés no solo sagrado Nossa, mãe E então, estão todos prontos? Vamos e depressa Nós voltaremos logo, Dorin Você e Brutus, esperem aqui Ai, cavalo de fogo É tão bonito aqui Já chegamos, princesa Zara Estão à sua espera É uma notícia muito ruim mesmo, Lord Samus Mais uma vez, os Goblins estão soltos na terra Eu sinto muito, excelência Foi um acidente Dorin e eu, nós... É claro, minha querida Ainda que seja muito nobre você admitir a sua culpa Isso não resolve o problema Os Goblins devem ser detidos antes que atinjam o seu objetivo E qual é, excelência? Eles só procuram uma coisa, cavalo de fogo Libertar o Amo deles da prisão O Amo deles? Os Goblins sozinhos só causam aborrecimentos Mas o Amo Goblin é pura maldade E muito perigoso Eu sou uma das poucas que ainda se lembram de quando prenderam Então sabe onde o Amo Goblin está preso? Eu posso dizer como se chega lá Mas o resto é com a princesa Zara Toda Darshan sofrerá se os Goblins soltarem seu líder Então, o que aconteceu? A gente pode ir pra casa agora? Desculpe, Brutus, mas ainda não Ah, era isso que eu temia Aonde nós vamos? Que são Goblins? Que barato! Obrigado pela ajuda Pelo menos agora sabemos o que devemos fazer Esperamos que a princesa Zara vença essa tarefa Farei o melhor possível Vamos ver Acho melhor irmos andando Cavalo de fogo, olhe! O vale encantado Estamos chegando perto, Zara Eu odeio altura Meu Deus! O que eles estão fazendo? Deve ser a cela mágica onde o Amo Goblin está preso, Zara Cavalo de fogo, olhe o meu amuleto Turim, rápido! Estou comendo, estou comendo! Droga! Rápido, Dorinha, eles nos viram Eu já vou, eu já vou, eu já vou Eu já vou Não, Zara, não, Zara Não, Zara Não, Zara Não, Zara Não, Zara Não, Zara Funcionou Todos se transformaram em pedra Conseguimos Meu amuleto Zara Cuidado Finalmente livre O que fizeram com os meus cobles? A mesma coisa que faremos com você A luz da lanterna não me transforma em pedra E quem precisa de lanterna? Cuidado, Cavalo de fogo Nunca se deve desafiar um Goblin Acho que nós estamos em um encrego O que é isso? Tire suas patas desse amuleto, seu bandido Ou eu Ou vai fazer o que, humana? Me solta, seu monstrego horroroso Eu acho que vou destruir essa coisa Isso aí é meu É mesmo, é mesmo Então eu acho que vou destruir isso e você também Vem Eu não disse a ele que era meu? Você foi muito corajosa enfrentando o Chefe Goblin Ai, esse monstro me deixou uma fera Como vamos levar essas coisas de volta para o calabouço? Eu conheço um jeito Oh, quem é? São vocês? O que querem? Nós trouxemos alguns presentes Presente? Puxa, os Goblins Eu pensei que não fosse conseguir Nós temos que agradecer à Princesa Sarana Ela é realmente a filha da Rainha Sarana Oh, é mesmo? Bom, acho que isso significa que tenho meu emprego de volta E da próxima vez teremos mais cuidado antes de entrarmos em lugares desconhecidos, não é mesmo, Darin? Bom, Sarah, pelo menos levaremos a nossa lanterna O Sorrentino Amém. No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil Tudo era magia, era um mundo fora do meu E ao chegar desse sono acordei Foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali Que tocou meu coração Quando me disse então Que um dia rainha eu seria Se com a maldade pudesse acabar Um dos sonhos pudesse chegar Numa distribuição Old Vision Cavalo de fogo Dragões de Darshan Versão Brasileira Telecine Havia muitos dragões antigamente, crianças Eu os vi com meus próprios olhos e lutei contra eles Lá de cima do muro do dragão E nós os expulsamos É, a mamãe disse que não existem mais dragões Graças a Deus Ora, as mães tem razão em quase tudo Mas elas não entendem muito de dragões Ainda existem alguns lá Então por que eu nunca vi nenhum? Porque nós os expulsamos E sempre que encontramos um ovo, nós o destruímos Eu gostaria de ver um dragão de verdade Ora, de vez em quando a gente pode vê-los Lá de cima do muro dos dragões Muito longe, sobrevoando a floresta Procurando comida Puxa Hora de dormir, pessoal Ah, Bildá estava contando histórias sobre dragões Vamos, façam o que ela mandou Ah, tá bom, Bildá Anda, vamos embora E nada de brincadeira Direto para a cama Boa noite, mãe Boa noite, Bildá Boa noite, crianças Você os assustou muito com aquela história de dragões Eles precisam ter medo de dragões Boa noite, crianças Adivinhem o que a gente vai fazer amanhã? Levar sementes de fogo para o Alvinar Não, seu bobo, a gente vai vir um dragão Como? Talvez a gente deva dizer a alguém aonde vai Se vocês dois estão com medo, eu vou sozinho Ih, eu não estou com medo, não Pois eu estou Ih, o que foi isso? Ai, parece que vai cair no temporal Muro do dragão Puxa, está muito escuro aí Stubb, você tem alguma semente de fogo? Tenho, toma aí Segura, então Vamos ver essa Tem certeza? Certo Como é lindo Puxa, que vista Deve ser fácil ver um dragão daqui de cima, né? É, e se o dragão via a gente também? Tá legal Todo mundo agora em alerta, hein? Tá legal Vamos lá Vocês viram aquilo? Eu não vi nada Nem eu também Olhem lá Puxa, um dragão Talvez não seja, Dorin Vamos olhar mais de perto Você, você está brincando comigo? Ah, não seja tão covarde Esta é a chance da nossa vida Olhem só É a árvore onde o dragão estava Puxa O relâmpago deve ter estremecido o ninho dele Ei, isso aqui é semente de fogo Turma O que foi, Brutus? Olhem aquilo Um ovo Um ovo Um ovo de dragão Ih, meu Deus Um ovo de dragão de verdade Vocês acham que tem um bebê aí dentro? É claro que há, bobo É maravilhoso É É Ótimo Ótimo Eu tenho a impressão de que ele não vai chocar nunca Por que não? Porque quando o Bill dar sober ele vai destruí-lo Vocês se lembram? Ah, é Já sei, vamos escondê-lo E quando ele chocar teremos um dragão só nosso Mas onde podemos escondê-lo? Hum, eu tenho uma ideia Isso está pesado, não aguento dar mais um passo Também não precisa O lugar é aqui Tem certeza de que o ovo ficará seguro aqui? Absoluta Mas ninguém vem ao velho moinho Olha, a gente vai colocar ele lá dentro Doreen disse que ele voltaria pela manhã, já é quase meio-dia e ainda não voltou Ele sabe que estou sem sementes de fogo Tenho certeza de que ele já está a caminho Ainda assim eu gostaria muito que vocês fossem pegá-lo Ele deve ter arrumado algum problema com aquele primo dele Não se preocupe, nós cuidaremos disso É, eu sei que posso confiar em vocês dois Cavalo de fogo, por que Chimera é o único lugar em toda Darchan que tem sementes de fogo? Os chimeranos pegam sementes de fogo nas cascas antigas de ovo dos dragões É o único povo que conseguiu sobreviver na terra dos dragões Você disse dragões? Nossa Já imaginou o nosso próprio dragão? Eu não vejo a hora de mostrá-lo à Princesa Sarah Quanto tempo deve levar para chocar, hein? Se você quer saber, eu não sei nada disso Vocês ouviram alguma coisa? Oi Vamos! Fugam depressa! Depressa! Vamos embora! Temos que voltar pelo Muro do Dragão Depressa! Vamos lá! Cuidado! Cuidado! Estamos quase chegando, pessoal O que? Atágio! Um ataque de dragão! 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 O alarme! Alguma coisa irritou os dragões! Nós estamos agora salvando! Ah! Você se enganou! Ah! Ah! Vá! Estão pegando fogo! Vamos pegar fogo! Vou pegar fogo! Vá! Vá! Água! 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 Temos que ir contando! Vá! Vá! Atenção! Fogo! O moinho está em chamas! Volte aqui, seus covardes! O dragão é demais para nós, Bilda! Terei de fazer isso sozinho! Bilda! Nós o ajudaremos! Eu tinha medo que eu dissesse isso! A cidade fica logo depois daquelas árvores. Essa não! Eles têm chamas! Torinho e Brutus estão lá! Esta é a última semente de fogo, Bilda! Vamos lá, crianças! Pronto! Pronto! Avoa! Aaaaaaah! Apa! Estamos em apuros! Eu peço você, seu animal infernal! Rápido, crianças, peguem um arpão! Vamos embora! Abaixem-se! Ah, e agora? Cuidado! Puxa vida! Estamos perdidos! Nós estamos salvos! Não, não, não. Você conseguiu o cavalo de fogo? É, e você conheceu o seu primeiro dragão. É, você chegou aqui bem há tempo, cavalo de fogo. Está todo mundo bem? Acho que sim, mas a cidade está em ruínas. Mas agora o dragão foi embora e vai tudo ficar bem, não é mesmo? Errado! Eu lutei contra muitos dragões da minha época e tenho certeza de que esse voltará. Depois de tantos anos de paz, por que iriam atacar agora, Bildá? Alguma coisa o aborreceu, tenho certeza. Oh, Bildá! Bildá, um moinho de sementes de fogo foi destruído. Oh! Estamos quase sem sementes de fogo. É, e sem sementes de fogo não existe defesa contra os dragões. Teremos que pegar mais algumas do velho moinho perto do muro do dragão. Oi, Maria! Podemos ajudar? Com aquele dragão assassino lá, vamos precisar de toda ajuda que conseguirmos. Tudo pronto, cavalo de fogo? Prontinho, Sarah. Temos que trabalhar rápido. O que eu posso fazer? Ajude os garotos e eu coloco um moinho para funcionar. Temos que tirar esse ovo daqui antes que eles o encontrem. Bom trabalho, Bildá. Agora vamos pegar umas sementes de fogo. Pessoal, o Bildá está quase pronto para usar a carga de casca de ovo. Dorin? Brutus? Estube? Onde é que a gente vai colocar, hein? Lá atrás. E quando o ar estiver livre, colocaremos na carroça e o levaremos para onde a encontramos. Esperem, parem aí. O que está acontecendo? Nós vamos ter um bebê, pessoal! Quer dizer, então o quê? Está nascendo! Ah, vocês estão aí? Pois! O que está acontecendo? O que estão fazendo aqui? Bom, sabe, a gente estava aqui... O que foi isso? Ah, meu Deus! É um bebê dragão. Não é uma gracinha? Será que ele é morto? Ele é lãbis. Ele acha que você é a mãe dele. A mãe dele? Eu? Não tenha medo. Depois que levarmos essas sementes de fogo, ainda tenho que caçar aquele dragão. É, eu sei. Isso parece ser um dragão. É um dragão. Onde são as crianças? Eu sei que está com fome, mas tem que ficar quieto. É, nós não podemos deixar o Bill dar nos ouvir. Você acha que quando ele crescer, nós vamos poder voar nas costas dele? Não podemos ficar com ele, Dorin. Ele é selvagem. Não seria certo. Ah, mas enquanto isso, podemos brincar com ele, não é? Ah, alguém! Afastem-se desse dragão! O que você vai fazer? Eu vou fazer o que deve ser feito. Matá-lo! O quê? Não faça isso. Não pode. Por favor. Por favor, Sarah, saia daí. Cavalo de fogo, você não pode deixar ele fazer isso? O dragão é só um bebê. Ninguém gosta disso, mas precisa ser feito. Mas vamos levá-lo de volta para o seu lugar. Ele nunca incomodará ninguém. É. Deixa ele sair. É, agora ele é uma gracinha, mas em breve ele será um monstro malvado, igual aos outros. Cavalo de fogo, por favor. Ah! 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 É, agora nós temos companhia. É a mãe do dragão. Cavalo de fogo. Venha, se você é um dragão mesmo. Ah! Por que ela desistiu do ataque? Só pode ser por um motivo. Ela foi buscar ajuda. Agora temos que andar rápido. Está tudo bem, bebêzinho. Não tenha medo. Andem, vamos embora. Mas e o bebê dragão? Nós vamos levá-lo conosco. Ah, Matiu, isso é beleza. Que bom que mudou de ideia sobre o bebê dragão. Eu não mudei de ideia. É o único meio de salvarmos a aldeia, agora. Mas o que está acontecendo, o dragão está fazendo o dragão? Feche os portões. Solte os arpões. Distribua as sementes de fogo. Sim, depressa, façam isso. Mas o que está acontecendo? Armar as catapultas! Rápido! O que eu posso fazer, Belda? Pode me ajudar a levar o bebê dragão. Para onde vão levá-lo? Ora, não interfira, princesa. Eu sinto muito, Sarah. Ele tem razão. Cavalo de fogo, eu não compreendo. Essa não é uma armadilha. O que? É assim. Essa não? Quando a mãe dele voltar, eles vão destruir os dois. Temos que fazer alguma coisa. Esperem. Por favor, eu sei o que vão fazer, mas deve haver outra saída. Eu já não disse para não interferir. Você tem que nos deixar resolver esse problema, Sarah. Mas nada disso é necessário. Tudo o que temos a fazer... Vem, vem, vem. Escondam-se, crianças, rápido. Cavalo de fogo. Encontre um lugar seguro para se esconder. Olha só, parece que a mamãe voltou. É, e ela trouxe um amigo. Prepare-se, crianças. Eu acho que ela só quer o seu bebê de volta. Você acha que ela iria embora se tivesse ele? Não, não. Biu-da! Eu estou indo! Você está bem, Biu-da? Estou, sim. Muito obrigado. Eu já estou indo, bebêzinho, eu já estou indo. Brutus, não, é perigoso. Socorro, socorro. Brutus. Sarah, volte. Brutus, eu vou salvá-lo. Não chora, não, logo você vai estar com a sua mãe. Torin? Sarah, eu ajudo você. Põe-me rápido no chão, socorro. Sarah, o que foi que você fez? É a nossa única chance, cavalo de fogo. Anda, bebê, volta para sua mãezinha. Não, pare, não deixem ele fugir. Suas crianças idiotas. A atitude de vocês pode ter acabado com a gente. Bebezinho. Meus irmãos, até a próxima. Eu vou deixar o seguinte. Eu vou deixar o seguinte. Eu vou deixar de sair. Desatisfeita, garota. Sem o bebê, nada poderá detê-los. Agora eles acabarão com a aldeia. Bom, eu só achei que se... Puxa, socorro! Eu também amo vocês. Puxa vida! Eu nunca pensei que fosse ver isso de novo. Será que eles vão voltar, Bilda? Eu acho que não, garoto. Brutus, que passeio incrível que você deu. Oi, Dorin. Você não teve medo? Eu não. Eu adoro voar. Ih, ele desmaiou. Brutus, você está legal? Estou maravilhoso. Eu achei que sabia tudo sobre dragões, mas você me ensinou uma coisa nova. Você salvou nossas vidas. Eu espero que algum dia vocês não tenham mais medo dos dragões e que eles não tenham mais medo de vocês. Se você for tão determinada quando rainha como é, como princesa, sua vontade se tornará realidade. Cavalo de fogo, eu espero que sim. Certo, eu vou muito mais. Eu vou muito. Eu espero que! Eu vou muito bem. Eu espero que sim. Eu vou muito mais. Eu vou muito mais sedar vocês. Eu vou muito. No meu sonho eu já vivi um lindo conto infantil Tudo era magia, era um mundo fora do meu E ao chegar desse sono acordei Foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali Que tocou meu coração Quando me disse então Que um dia a rainha eu seria Se com a maldade pudesse acabar Um dos sonhos pudesse chegar Numa distribuição, Old Vision, Cavalo de Fogo Rei por um dia Versão brasileira Telecine Por que aqueles imbecis estão demorando? Eu não devia ter dado ouvidos àquele doído Poço dos desejos, realmente Eu tenho coisas melhores pra fazer com meu tempo Do que ficar andando num pântano nojento Além disso, essa humidade é péssima para minha pele Se aqueles idiotas não chegarem em dois minutos Eu vou me embora daqui Diabolim, grande e gloriosa Já chegamos, trouxemos todos Desculpe, trouxemos todos os insetos Para o feitiço Eu estou avisando, doído Ou isso funciona Ou você vai se arrepender mais do que eu Sim, sim Sim, grande e maligna Isso é certo Muito bem, vamos lá Oh, poço mágico Faça com que a pessoa que está diante de você Se torne governante de Darjan Amada por todas as pessoas Morando no palácio mais lindo E cercada de empregados dedicados e guardas corajosos Ah, sim E servida pelo cavalo de fogo Com a mesma lealdade que ele dedicou aos governantes de Darjan no passado Doído Seu idiota Eu sabia que isso era uma superstição, idiota Jogar insetos num poço Mas, 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 eu posso explicar Eu não acredito que tenha deixado você me fazer de idiota Eu nunca devia ter ouvido você Mas, 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 eu não compreendo O poço tem que garantir todos os desejos Ele, ele nunca Ah, mas, é que, é que eu explico Oh, cálice Vamos sair daqui antes que alguém nos veja Você vai pagar por isso, doído Vou colocá-lo para esfregar o calabouço até os tijolos brilharem Que bolinha Quieto Mais uma palavra e darei você aos espectros Me trazer para este pântano Minha saia está toda estragada Alvinar, Alvinar Que barulho todo é esse aí? O que está acontecendo, Dorin? É, o que foi? Sarah, a cavalo de fogo Ah, que bom que vocês estão aqui Vocês precisam ver comigo, rapidinho Vocês não vão nem acreditar Vejam Nossa, parece que são... Soldados Nós os vimos andando pela floresta Quem são eles, Alvinar? Eu não sei Eu não estou reconhecendo a bandeira O que será que eles querem? Vamos descobrir Ei, espere a gente Alto Saudações Saudações Nós viemos em paz Que bom saber disso Trazemos boas notícias Que boas notícias Você nos trouxe Estamos convidando todo mundo Para a festa de coroação O que é isso? Festa de coroação? Mas coroação de quem? Ora, do rei de Darshan, é claro Do rei de Darshan? Você disse o rei de Darshan? É claro Ele está convidando todo mundo do reino Para a festa Traga os seus amigos Mas... Cavalaria Vamos Deixe vocês no palácio Espere, onde é que ficou o palácio? Além da montanha Depois do vale Perto da curva Não podem errar Todo mundo endoidou de vez Isso é uma grande loucura Eu nunca ouvi ninguém dizer Que Darshan tinha um rei E nem eu Mas o que significa isso? Como é que alguém pode se declarar rei? Qualquer idiota pode se declarar rei Contanto que ninguém se oponha Então eu vou me oponha Vamos! Quer uma carona? Não, muito obrigado Eu prefiro andar Graças a Deus Foi esse o caminho que o soldado indicou Mas não existe castelo Nessa parte da floresta Eu tenho certeza disso? Então vamos dar uma olhada naquela curva lá adiante E eu continuo achando que isso é uma doideira geral Como é que um palácio pode aparecer de lugar nenhum? Isso parece um milagre Diabolim pode estar por trás disso? Não Eu acho que há um novo pretendente ao trono de Darshan E o que faremos agora? Seria interessante fazermos uma visita a esse pretenso rei Mas como é que todas essas pessoas sabiam sobre este lugar? Por que todo mundo aqui está tão potente, hein? Com licença, madame Mas quem é essa pessoa que diz ser rei de Darshan? Ah, por onde foi que você andou, meu bom homem? Nunca ouviu falar no rei Wadler? Não, infelizmente não Como ele é? Atenção, atenção, atenção Venham, venham todos Vejam o grande rei de Darshan em sua primeira aparição em público Ele é bonito, ele é inteligente Ele adora criancinhas Ele conta piadas engraçadíssimas Ele cozinha muito bem e faz suas próprias roupas É, mas isso é demais pra minha cabeça E agora, o momento que todos vocês esperavam O rei de Darshan, rei Wadler Surpresa, aqui estou eu Meu povo maravilhoso e feliz Se gostaram disso, vejo esta então Obrigado, obrigado É tão divertido ser rei de vocês Acredito no que estou vendo Esse é o rei de Darshan? É, não é incrível? Rei? Rei de que? Me convidando para sua festa de coroação? Onde conseguiram este documento absurdo? Foi com os soldados, os soldados Com os soldados? Que soldado? Tweedle, você esqueceu um lugar Sim, grande auxiliadora Onde estávamos? Ah, sim Que soldados? Eu acho que eles trabalham para ver esse cara O rei, sabe? Hum, ele tem seus próprios soldados? Sujo Grande coisa Qualquer iniciante pode sair e contratar soldados Eu não vou a esta festa ridícula Os soldados disseram que a festa ia ser o palácio dele Ele tem seu próprio palácio? E disseram que é muito grande Hum, talvez eu deva descobrir mais coisas sobre esse rei Antes de recusar o convite Isto é, só para ser educada Vão até o palácio dele E vejam o que mais consegue Descobre o saco aslante Tweedle, você também vai Acho que já aprendeu sua lição sobre poços de desejo Obrigado, sua grande piedosa Bom, ele não é exatamente o que eu esperava O rei, está saindo? Eu nunca tive nenhuma aulinha Eu acho que isso deve ser alguma brincadeira O que eu acho nesse passo, hein? Eu chamo de rodada de rog Olha só, deixa, olha Olá, olá Como vão, como vão? Ah, mas que gracinha, olha Majestade, por favor Sim? Eu quero apresentar a princesa Sara Oh, linda, linda, linda Uma princesa de verdade, não é? Mas princesa do quê? Do quê? É bom, é... Não me dica que nunca ouviu falar da princesa Sara na sua vida Já ouviram falar em Willow All, o grande mágico da água? Não, eu não Pronto, aí está Mas você certamente se lembra da rainha Sarana Eu nem sei quem é Oh, puxa Mas que cavalo grandão Cavalo de fogo, o que vamos fazer agora? Diga alguma coisa Malteza Oh, disse alguma coisa, lindo caranhão? Eu sou o cavalo de fogo, majestade E lhe ofereço minha lealdade eterna O quê? Eu não acredito Mas cavalo de fogo E é meu dever lutar até a morte Contra qualquer um Que o aborrecer ou ameaçar o trono De qualquer forma Cavalo de fogo, não Puxa, que aborreço é saber disso Oh, eu sempre quis ter um cavalo grande como você Venha, vamos nos divertir Cavalo de fogo Não me deixe Vocês viram o meu cavalo novo? Ele não é lindo Cavalo de fogo Cavalo de fogo Esperem até de agonia saber disso Oh, Vina Por que será que o cavalo de fogo nos abandonou? Eu queria saber também, filha Ele agiu como se eu fosse a sua inimiga Se ele está convencido Que esse Wadler é o verdadeiro rei de Darshan Então somos inimigos dele O cavalo de fogo fez um juramento de lealdade para esse palhaço? E a princesa Sarah não fez nada para impedir, não Pelos espectros Talvez esse Wadler seja realmente o rei E todo rei precisa de uma rainha Andem, preparem a carruagem Nós vamos para a festa de coroação Oh, o macaco Oh, o macaco Oh, o macaco só minha isso é ótimo mas agora você tem uma rainha uma rainha para cozinhar e lavar e você vai cozinhar e lavar para mim não vai cuidar de mim também eu cuidarei de você sem dúvida minha linda florzinha você me deixou tão feliz é que tá um beijinho aqui para o papai ainda não meu amor nós não somos noivos você nem me pediu em casamento mesmo quer se casar comigo é claro que eu quero você só pode me beijar quando quando me der uma prova do nosso noivado uma prova uma prova minha querida falou pode dizer que terá qualquer prova que quiser eu queria vejamos eu queria o cavalo de fogo o que o meu cavalo claro ele veio fácil e vai fácil lei de abolim você acabou de ganhar este cavalo novinho como queira a senhora o cavalo de fogo não pode eu estou às suas ordens lady de abolim obrigada querido agora porque não entramos e nos afastamos dessa gente tinha a gente vamos embora então traga minha bagagem ó deixa comigo ele deve estar sobre um encantamento poderoso senão ele não teria concordado em ir com diabolim se eu pudesse falar com ele sozinha eu tenho certeza que tiraria disso vamos vamos minha gracinha vamos eu já lhe disse eu não sou desse tipo de rainha nada de beijos enquanto nosso casamento não for oficial muito bem então vamos anunciar na festa desta noite ah perfeito agora porque não sentem e aprecio o seu jantar mas aonde você vai minha gracinha eu quero ficar sozinho um pouco meu querido para pensar no nosso futuro o que quiser amor é com um desagradável bruto vamos pule eu já estou doendo puxa ai 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 não foi tão ruim assim não foi tão ruim assim não mesmo rápido e o final feliz finalmente você vai ser rainha eu odeio admitir doido mas você tem razão este palácio é exatamente o que eu desejava com algumas modificações é claro vamos procurar o cavalo de fogo vamos depois desta noite aquele imbecil vai ser o rei e eu serei a rainha e os espectros podem ficar com modos ai oi 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 nada poderá me deter na fora é a princesa sarah não fica parado de dióteis atrás dela então o que está esperando age logo majestade Temos que contar os planos da Diabolinha ao rei Wadler. Nós não podemos ir para casa, não, hein? Olha lá! Por aqui! Eu quero achar! Eles ficaram para trás. Corre! Alteza, vamos avisá-lo! Me avisar? Puxa! Puxa ligeiro! Me avisará! Eu adoro intrigas de palácio! Eu adoro! Adoro! Não pode se casar com Diabolinha! Não pode se casar com... Quem é Diabolinha? Aquela mulher que quer ser sua rainha! É mesmo! Maravilhoso! Um rei e uma rainha! É claro! Faz muito sentido, não é mesmo? Já não nos conhecemos antes? Já! Eu sou a Princesa Sarah! Princesa Sarah? Você poderia ser nossa filha! Todo rei e rainha tem uma filha! Não acredito nesse cara! Mas você não compreende? Olha lá eles! Ah! Deixa eu sair daqui! Meu Deus! Parem! Pegamos você, sua idiotinha! Eu avisei para não se meter! Vamos ver! Vamos ver! Espere um pouco! O que está acontecendo aqui? Quem é você? Eu sou sua futura rainha, amorzinho! Eu cuido disso! Não preocupe o seu cérebro! Ótimo! Me dá uma bicoca! Eu sempre esperei por este momento, senhorita! Leve-na para o calabouço! Nossa filha! Pai, não para o calabouço! Me dá uma bicoca! 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 Isso é terrível! Vamos, vamos! Meu Deus do céu! Não pode ser! É muito divertido, não é mesmo? Por favor, tente aparentar um pouco de classe. Olá, povinho, viu? Não são umas grafinhas. Cavalo de fogo, como pode fazer isso? Me desculpe, Sarah. Eu não tenho escolha. Pode se despedir agora, querido. Quando eu for rainha, você nunca mais verá o cavalo de fogo. Criaturas e povo de Darshan e nossos queridos convidados especiais. Estamos aqui esta noite para honrar uma pessoa maravilhosa. Um grande governante. O homem que eu amo. Wadler, o novo rei de Darshan. Viva! Me dá um beijinho, docinho. Só quando você comunicar. Comunicar o quê, hein? O quê? Que nós vamos casar, seu idiota. Nós vamos? Ah, é, é. Sim, nós vamos. É, vamos. Viva o rei! Sim, sim, sim. Estou muito feliz em ser o rei de vocês. E por morar neste palácio e tudo mais o que existe por aqui. Ah, agora Diabolim vai se tornar a minha rainha. E pelo resto da vida, ela irá cozinhar e lavar para mim também. Isso é muito bom. Não conte com isso. Acho, acho que é o fim. Ela venceu. Então, o que acham de me ver beijar a noiva feliz? Oh, bom, se é preciso. Eu nem quero olhar. Rei Wadler! Oh! 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 Eu beijei um sapo! Oh! 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 O que foi isso? Sarah? Onde está você, Sarah? Onde está você, Sarah? Onde está você, Sarah? Isso é uma surpresa. Eu sabia que era bom demais para ser verdade. Eu não acredito. Quase me casei com um sapo. Deve ter sido o Poço dos Desejos. Você foi embora e o sapo pegou seu dedo. Cala a boca, idiota! Não se preocupe de abolir. Haverá outro sapo. Você vai ir. Vocês estão bem? É você, Sarah? É a bola de fogo. É você novamente. Me desculpe, Sarah. Eu não sei o que aconteceu comigo. Que bom que você voltou. Não foi incrível? Foi a primeira vez que eu vi um sapo se transformar num rei. Isso só podia acontecer em Darchan. Ah, não! También! I free a helping the anthem of your soul Ah, no meu sonho eu já vivi um lindo culto. infantil tudo era magia era um mundo fora do meu e ao chegar desse sono acordei foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali que tocou meu coração quando me disse então que um dia a rainha eu seria se com a maldade pudesse acabar um dos sonhos pudesse chegar numa distribuição Old Vision Cavalo de Fogo De onde vem os sonhos? Versão Brasileira Telecine parece que vai ser um dia lindo paizinho e temos companhia é a senhora Ashworth ela trouxe com ela outras senhoras dos juizados menores o que será que ela quer agora? a senhora Ashworth que surpresa agradável bom dia senhor Cavano podemos entrar por favor é claro que sim obrigada obrigada bom dia senhora Ashworth como vai Sarah? o que posso fazer pelas senhoras? não querem sentar-se por favor? ah não só posso ficar um minutinho Sarah temos ótimas notícias para você então decidiram que eu posso ficar com meu pai para sempre? melhor do que isso nós encontramos seu pai verdadeiro o quê? eu não compreendo? na verdade ele nos encontrou foi ao escritório ontem à tarde achamos melhor esperar até de manhã para virmos aqui não mas ele não pode ser é mas é sim querida ele tem todos os papéis para provar isso papai quando quero dizer onde está o pai dela? ele está lá fora pedimos para ele esperar um minutinho antes de entrar aí está ele eu atento entre senhor Speck olá Sarah isso tudo é a pura verdade eu sou o seu pai Sarah como foi bom eu ter encontrado você não fique longe de mim você não é o meu pai olha querida não faça isso eu sei que é um choque mas ele não pode ser meu pai ele não pode ser papai você não vê ouça querida se ele tem provas como a senhora Ashworth diz aqui estão os documentos e a ordem do tribunal você não tem escolha querida nós sabíamos que isso ia acontecer algum dia agora que aconteceu nós precisamos ser fortes não papai vamos Sarah é hora de partir você vai levá-la agora? infelizmente sim ela pode trazer uma bolsa manda buscar o resto das coisas depois papai eu não quero ir eu sei mas vai dar tudo certo eu prometo a você muito bem tudo pronto vamos nós temos muita coisa para colocar em dia não é mesmo Sarah eu poderei visitar Sarah de vez em quando eu não sei se é uma boa ideia além disso nós vamos morar muito longe daqui longe onde exatamente muito muito longe vamos Sarah nós temos muito chão pela frente por favor eu não quero ir não faça assim Sarah nós temos que ir eu vou sentir saudades não se preocupe filha eu vou ao tribunal eu falei tudo que puder para tê-la de volta eu quero que fique com isso Sarah você tem o amuleto desde que era criança vamos Sarah é para se lembrar de mim está bem eu estou pronta assim é que eu gosto mais uma vez muito obrigado senhoras obrigado por ajudar a encontrar a minha filha querida não há de que senhora a senhora deus tomara é que tenhamos feito a coisa certa você não me engana eu sei que não é o meu pai e para onde está me levando para casa Nossa, você é mesmo de dar chão? Espectros, onde vocês estão? Muito bem, pessoal, a piada foi boa, mas a graça acabou. Vamos sair daqui. Espectros, se vocês não saírem, alguém vai ficar muito aborrecido. E nós não queremos isso, não é? Espectros! Parece que não tem ninguém em casa. Isso é ridículo. Onde eles iriam? Tweedle, traga aqueles diabos imediatamente. Logo chegaremos no fundo disso. O que eu fiz? Jeovar? Cavalo de fogo, meu amigo. O que o traz aqui? Notícias sérias, infelizmente. O que foi, Jeovar? Nós pressentimos um grande mal atravessando o vão. Princesa Sarah? É, ela está correndo, perigo. Não diga mais nada. Já estou indo. Boa sorte, cavalo de fogo. Onde nós vamos? Por que você não me responde? Eu não entendo. Se você é mesmo meu pai, onde andou todos esses anos? E por que o cavalo de fogo não sabia que você estava vivo? Cavalo de fogo? É, ele foi seu amigo há muito tempo. Então por que você não... O cavalo de fogo não é meu amigo, não. Mas... Chega de conversa. Sarah! 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 Então? Descobriu alguma coisa? Ele disse alguma coisa, mas não consegui entender. Então tragam ele para cima. Tragam ele aqui. Vocês ouviram? Tragam ele para cima. Tragam ele para cima. O que está vendo com ele? Ele está muito assustado. Como é que você sofre? Você encontrou os espectros lá embaixo ou não, seu pequeno povarte? Acho que ele quer dizer não. Como eles se atrevem a me abandonar numa hora dessas? E o que isso significa? Sem os espectros? Sem os espectros eu não tenho poder. Eu não vou deixar isso acontecer nunca. Se eles acham que podem subir sem mim, estão muito enganados. O que vai fazer? Nós vamos encontrá-los e trazê-los de volta. Oh, não. Por favor. Não posso a gente capturar os espectros? O que há com vocês, bando de covardes? É, só que da última vez eles transformaram a gente. Na gente. Chega! Peguem a urna. Fui eu quem me soltou da prisão. Então eu mesma irei recapturá-los. Puxa, Sr. Cavano. Eu não acredito que Sarah tenha ido embora. É, eu sei. Eu também estou custando acreditar. Mas... não há nada que possa fazer para trazê-la de volta? Eu vou fazer tudo o que puder. Sarah pertence ao senhor. Eu sei que vai trazê-la de volta. Obrigado, Ellen. É melhor eu ir para casa. Me dê notícias. Eu darei sim. Tchau. O que é isso? Você quer me soltar? Para onde você está me levando? Estou levando você para o lar que será seu para o resto da sua vida. Príncipe Kevin, meu amigo. O quê? O que disse? Você! Você! Olha, cavalo de fogo? Alteza... O que aconteceu? Você está no mundo mortal. Eu o trouxe para cá anos atrás para fugir da maldição de Diabolin. Mas agora temo que Diabolin e os Espectros tenham capturado a sua filha. É. Eu agora me lembro. Um homem estranho a levou. E um pouco antes disso, Sarah me deu seu amuleto. E agora não há nada para protegê-la. A não ser você, príncipe Kevin. É, tem razão, cavalo de fogo. Me leve de volta para Darchan. Então suba, meu amor. Só há dois lugares para onde os Espectros podem ter ido. De volta para o buraco onde os encontramos. Ou para o abismo. O abismo da perdição? Pare de tremer, seu covarde. Com esta urna não precisamos temer os Espectros. Não se esqueça, o príncipe Kevin a usou para capturá-los uma vez. E se ele puder fazer isso, nós também podemos. Seja lá quem for você, eu não tenho medo. Não se preocupe, você vai ter. Quem está aí? Meu Deus, é a Princesa Sarah. É a Princesa Sarah. É a Princesa Sarah. Me solta. Você está me machucando. Vem quieto. Não precisa de ajuda. Não precisa de ajuda. Não precisa de ajuda. Não precisa de ajuda. Alguém, me ajude. Chame o cavalo de fogo. Solte-a. Quem é este homem? O que está acontecendo? Saiam do meu caminho. Não, não! 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 Não os machuque, seu bandido! Só recebem o que merecem. Não! Por favor! Você é muito fraca para ser rainha, garota. Fique quieta. Não vai escapar de mim, garota. Agora eu pego você. Agora eu pego você. Agora você não me escapa. Me deixe, pai. Agora eu peguei você. Socorro, cavalo de fogo! O que diz outra vez, princesa? Isso é a última coisa que vai fazer. Olhe, Zassara. Precisamos descobrir se Diabolim está por trás disso. Para o castelo. Depressa. Não vou estar a fazer, porque o Senhor não deve estar esperando! Por lá. Vamos! Para a sala das bruxarias! Estou descrito quanto o Senhor é que eles... nem os espectros estão aqui espectros se não me engano espera que era o nome do homem que disse ser o pai de sara é claro só os espectros podiam ter atravessado o pão acha que eles abandonaram a diabolim se abandonaram só podem ter ido para um lugar o abismo da perdição então é pra lá que vamos ah estamos na pista certa os espectros estiveram aqui como pode saber grande adivinhadora eu estou vendo o aviso deles a gente devia saber que você ia aparecer sobre que esses roedores estão falando aquele homem mau com a princesa sara ele quase destruiu nossa aldeia quando tentamos ajudar o homem mau princesa sara você não nos engana ele só pode estar fazendo seu trabalho sujo de amolim para trás vermelho ou destruirei o resto de sua aldeia que horrorosa anda doido anda então os espectros se aliaram com o outro não é como podem fazer tal coisa eles não vão muito longe com isso que lugar é esse como eu prometi este será seu lar princesa sara ah 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 Lutar não vai adiantar O cavalo de fogo vai vir E aí você vai pensar O cavalo de fogo não pode ajudá-la Ninguém pode ajudá-la Entendeu? O cavalo de fogo se está procurando A princesa Sarah e eles foram por ali E onde está a Diabolim? Ela veio logo depois deles Ainda temos uma chance de encontrarmos Sarah primeiro Quem é você? Você ainda não adivinhou? Estamos quase chegando Fiquem de olhos abertos Quietos, seus idiotas Eles estão com a princesa Sarah Muito bem, peguem a urna E façam o que fizerem E não a quebrem Bom trabalho Os espectros finalmente capturaram esse idiotinha Se acha que fizemos isso Para ajudar a Diabolim Seus ingratos Depois de tudo o que fiz por vocês Cavalo de fogo Cavalo de fogo Cavalo de fogo Cavalo de fogo Mas quem é ele? Quem? É a reunião como você Esperamos muito tempo para este momento Do príncipe Cavalo Príncipe Cavalo? Papai Cavalo? Cavalo? Pensei que você estivesse morto Você pensou errado Diabolim A maldição que você e esses espectros jogaram nunca se realizou E agora vamos resolver com nossas próprias mãos Se vocês acham que podem me trair Estão muito enganados Tweedle, já! Você não pensou que o Azimlizu não tivesse poderes suficientes para nos prender? Sempre foi o amuleto Meu amuleto? Isso mesmo, Saga Este amuleto é o único poder em Dachan que poderá derrotá-los Papai Vai dar tudo certo, minha filha Meus pobres espectros O que foi que você fez com eles? Eu vou morrer de saudade Papai Venha comigo, filha Depressa, nós temos que sair daqui Pare um instante, Cavalo de Fogo Sarah Minha querida filha Oh, paizinho Eu sonhei com isso a minha vida inteira Bom, eu acho que isto lhe pertence, não é? Mas... Como conseguiu o meu amuleto? Eu... Eu dei para... Você o deu para seu pai Agora você sabe, Sarah Isso é maravilhoso Agora não precisamos mais voltar para o mundo mortal Podemos ficar aqui para sempre Não, os espectros não foram destruídos Só momentaneamente derrotados Tudo deve voltar ao que era antes Ou a maldição de Diabolim destruirá vocês dois Mas não há nada que possamos fazer? Nós temos que continuar com a luta contra Diabolim Até que um dia possamos voltar em paz para Dachan E você se lembrará de Dachan quando voltarmos para o mundo mortal? Você sim, Sarah Mas o seu pai não Pelo bem dele e pelo seu É, acho que os espectros foram embora Ora, mas que piu Então é o fim Vamos para casa Vamos, vamos Seus imbeceis Os espectros não podem ser destruídos Eles estão aqui embaixo em algum lugar E vocês vão cavar pedra por pedra Papai, acorda O que? Sarah Eu devo ter adormecido? Eu tive um terrível pesadelo Eu sonhei que você havia sido tirada de mim Estava numa terra muito estranha, filha Foi só um sonho Não se preocupe, papai Eu sei de onde vêm os sonhos E aí Eu sei de onde vêm os sonhos No meu sonho eu já vivi um lindo culto infantil Tudo era magia, era um mundo fora do meu E ao chegar desse sono acordei Foi quando correndo eu vi um cavalo de fogo ali Que tocou meu coração Quando me disse então que um dia a rainha eu seria Se com a maldade pudesse acabar Se o mundo dos sonhos pudesse chegar Numa distribuição Old Vision Cavalo de Fogo O Rei dos Cavalos Versão Brasileira Telecine Vamos, covalinhos, vamos! Andem, andem! Oh, guarduzão, não, não! Andem logo com eles! Vamos lá! É por ali! Já estou indo! Brutus, rápido! Vamos, Brutus! Eu estou tentando ir o mais rápido possível Brutus! Cuidado! Durin! Cavalo de Fogo! Puxa vida, Durin! Eu sinto muito! O que aconteceu, Durin? Brutus! Durin! Vocês estão bem? Estamos sim! Quer dizer, eu acho que estamos, né? Agora vamos perder todo mundo de vista É tudo por minha culpa Cavalo de Fogo, por que você não vai com o Brutus? Nós ficaremos bem Você vem nos buscar mais tarde Está bem Precisamos descobrir para onde os diabos estão levando os cavalos Vamos, Brutus! Espere por mim! Tenha cuidado, Brutus! Prontinho! Agora tenha calma Eu acho que estou indo um pouquinho tonto Rápido, se quisermos alcançá-los, Durin! Cuidado! Cavalo de Fogo É você? Cavalo de Fogo, tem alguma coisa errada? Cavalo de Fogo Você precisa voltar para o santuário imediatamente Precisamos de você Mas eu... não Por favor, o tempo é curto Estou ficando mais fraca a cada minuto Eu escolhi você para ser o meu sucessor Volte agora e não diga a ninguém onde você está indo Mas acontece que eu não posso O que está acontecendo, hein? Com o que você está falando? Você deve! É sua obrigação Olha! Olha! É nosso! Se não é o Cavalo de Fogo e um amiguinho também Eu não sei nem um pequenino Tenha cuidado, Brutus Esse indivíduo é perigoso e se rir está fácil Eu estou lhe avisando Para atrás Então venha! Vamos ver se vai viver Em cima da sua grande reputação Você está bem, Dori? Estou sim Ai, meu Deus! Eu vou lá todo Cavalo de Fogo, volte imediatamente É sua obrigação Não diga a ninguém onde está indo Cavalo de Fogo! Mas que covarde! Cavalo de Fogo! Aonde você vai? Cavalo de Fogo, volte! Ai! Ele está fugindo! Ah! 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 Brutus! Não! Ah! 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 Ele pegou o Brutus! O Cavalo de Fogo foi embora e deixou ele sozinho Deve ter algum motivo O Cavalo de Fogo não sairia assim Vamos, Dori? Mas aonde nós vamos? Vamos seguir esse rótulo a Dodes e salvar Brutus E depois vamos encontrar os outros cavalos roubados Mas sem o Cavalo de Fogo não será muito fácil, não O Cavalo de Fogo vai voltar Eu sei que ele vai Olhem! É o Cavalo de Fogo! Olha só! Cavalo de Fogo, esperávamos que você chegasse a tempo Eu vim assim que pude, Lorde Samson Como ela está? O Finn está próximo, infelizmente Você deve entrar Ela está chamando por você Obrigado, Samson Fale! Deixa-me passar! Saia da frente! Thunderbolt! Saia da frente! Isso está errado! Saia da frente! Saia da frente! Thunderbolt! Saia da frente! Thunderbolt! O Cavalo de Fogo tem razão Ela o escolheu O assunto está encerrado! Eu me recuso a aceitar isso! Cavalo de Fogo, eu peço desculpas por Thunderbolt Não é necessário, Samson Eu o conheço muito bem Agora eu tenho que ir E o tempo é curto Você tem certeza que eu sou a escolha certa? Eu estou longe do santuário há muitos anos Eu considerei isso, Cavalo de Fogo Existe um outro que conseguiu o direito de ser rei É nosso inimigo mortal, Rotladod É uma grande ameaça para todos os cavalos de Darchan Só você poderá salvá-los Não falta muito, não Ai, Dorin, tem certeza de que isso é um atalho? Eu não sei Eu nunca estive aqui antes Ah, é? Espera só até eu chegar lá em cima E agora, Dorin? Olha lá, Sarah Ah, o castelo de Jabolim? Escuta isso O quê? Então é aqui que estão todos os cavalos roubados É, e olha só quem está chegando ali É o Brutus E aqui no Centauro Aqui tem mais um para você Cuidado Eu não sei quem Rotladod pensa que é, afinal Sabine entra aqui e começa a dar ordens Nós nem sabemos se ele é um gato ou um cachorro Onde está Lady Diabolim, seu inseto? Ela está no castelo Lorde Rotladod, Senhor Centauro Ah, é verdade? Eu cuido de você mais tarde Eu amo O que será que Diabolim quer com todos esses cavalos? Eu não sei não Mas é melhor a gente tirar o Brutus de lá antes que seja tarde demais Ora, Rotladod, você e os diabinhos trabalharam muito bem Olhe todos aqueles cavalos E são todos meus É, todos seus Se você cumprir o seu trato no acordo Eu sempre cumpro a minha palavra Esplêndido Então amanhã a esta hora Você será o Rei dos Cavalos E eu serei a Rainha de Darshan Meus amigos Ela morreu Viva Cavalo de Fogo! Rei dos Cavalos! Viva Cavalo de Fogo! Rei dos Cavalos! Por favor, meus amigos Eu ainda não sou o Rei E nunca será se eu puder evitar isso Pare, Thunderbolt! Precisamos fazer a coroação o mais rápido possível Vamos começar os preparativos imediatamente! Parabéns, Cavalo de Fogo! Delize? É... é você mesmo? Oi, Cavalo de Fogo! Já faz tanto tempo Muito mesmo! Sentimos sua falta aqui Você está muito bem Você também, Cavalo de Fogo Mãe! 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 Meninos, comportem-se! São os seus filhos? São! Darius, Nizar, e seu Cavalo de Fogo Nosso Rei Puxa! Cavalo de Fogo! Oi! Mamãe falou muito sobre você Oi, meninos Oi, Cavalo de Fogo Vejo que já conheceu os nossos filhos É... e você deve... se orgulhar muito disso E eu acho que o caminho está... Tô pensando o quê? Eu vou pregar ele Como vamos passar por ele? Hum... se eu não conseguir enganar um bobo desses eu desisto Ah... o quê? Ah... o quê? Ah... o quê que é? Puxa filha, barulho Ah... pera aí... eu pego... eu pego, hein? Eu pego, hein? Ah... o quê? Ah... agora eu pego! Agora eu pego! Você está pensando que pode se esconder de mim? Para ver só! É o que ele pensa! Brutus! Ah... Sarah! Torim! Brutus! Eu tinha certeza que vocês não iam esquecer de mim! Shhh! Vou me sair daqui! Não precisa falar isso novamente! Princesa, Sarah! Não deixe a gente! Não se preocupem! Nós voltaremos para salvar todos vocês! Eu prometo! Tá bom! Então vamos nessa! Ah... rolar em baixo! Ah... Ai... 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 Eu imagino que queiram saber porque eu os chamei aqui hoje! Ha... 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 É só não! Vocês tiveram sorte por ser os escolhidos entre todos os cavalos de Dachan para ajudarem Rotla Dod e eu a destruirmos o santuário dos cavalos! Ah... o quê? Eu lhe disse! Nada poderá forçá-los a nos ajudar! Oh, Rotla Dod! Tenha um pouco de confiança! Como a pequena ajuda dos espectros! os cavalos são grayONE! Oh, wah... ha... hehehe! H рассan 빠ça-los os cavalos! Temos que avisar todo mundo no santuário dos cavalos! Eu adoro cavalos! A essa minha sangue está saindo daqui! Feel that one! O que é que você tem isso ai? Ah... Ah... đó... O quê é que você tem? Socorro! Matrador de diabólico! Socorro! Ele está delirando. Estão tentando me sequestrar. Socorro! Me soltem! Socorro! Que quieto, Butos. O que está vindo com você? Me soltem! Socorro! Que quieto, Butos. O que está vindo com você? Onde estão eles, ladrões de cavalo? Novamente não. Essa princesa intrometida do ídol, capture-a! Vamos! Socorro! Socorro! Fica quieto, Butos. Espera aí, Butos. Quer que eu vá atrás deles? Não precisa. Eles não podem nos impedir agora. Cavalos! Estão prontos para seguir o novo rei numa batalha? Sim! Rápido! Ainda não pode ir para baixo de jeito nenhum! Ah, minha torna carrosa! Ah! Ah! Adeus, Princesa Sara. Adeus. Cavalos, vá adiante. Eu adoro uma parada. Acabou aí. Então, por que demoraram tanto? Onde está a princesinha? Ela caiu de um precipício. Ah, dentro do rio. Oh, que pena. Eu não sabia que se importava. Eu quis dizer, que pena que eu não estava lá para ver, seu idiota. Agora vamos andando. Eu tenho um encontro marcado com o destino. O que é esse tal do destino? Não interessa. Vamos. Conseguimos. Obrigado por me salvar. Desculpe, se eu dei tanto trabalho assim. Mas o que deu em você, afinal? Deve ter sido um feitiço. Sei lá. A gente pensa nisso depois. Agora nós temos que ir ao santuário avisar os outros cavalos. Nós estamos aqui hoje para nos despedirmos da nossa amiga e líder. E para dar as boas-vindas ao novo rei, Cavalo de Fogo. Silêncio. Nós não queremos o Cavalo de Fogo como rei. Ele não conquistou essa honra. Por favor. Thunderbolt. Vocês não veem, o Cavalo de Fogo não é um dos nossos. Ele não merece ser rei. Vamos ouvir o que o Thunderbolt tem a dizer. Nós precisamos de um líder que tenha sido sempre leal ao santuário. Um que fique aqui e que se dedique só aos cavalos de Darjahn. Aqui está a sua resposta, Thunderbolt. Muito bem, façam como quiserem. Mas eu me recuso a ficar num santuário governado pelo Cavalo de Fogo. Vamos embora, Lizzie. Vamos? Mas Thunderbolt. Você é minha família e você vem comigo já? Sim, Thunderbolt. Mas mamãe, nós não queremos sair do santuário. Vamos, crianças. Vocês ouviram seu pai. Sinto muito, Cavalo de Fogo. Eu sei como ele se sente, Samson. Olhem lá. Tomara que a gente chegue a tempo. Eu só estou querendo chegar lá vivendo a Silva. Por favor, aceite esta coroa, Cavalo de Fogo. Simbolizando seu novo reinado. Cavalo de Fogo! Mas como ela se atruza? Ela ainda atruza! Mas precisa sair do fogo, Samson! Que mochice. Cavalo de Fogo, você está aqui. Sarah. Jabolin e Hotla Dodd vão atacar o santuário com um exército de cavalos. Samson? Sim, Majestade, eu ouvi. Majestade? Mas por que ele o chamou assim? Você precisa saber, Sarah. Eu fui eleito o rei dos cavalos. E isso significa que você vai ter que ficar aqui para sempre? Infelizmente sim, Sarah. Mas vamos ao que é mais importante. Nós temos que proteger o santuário. Eles estão vindo, centenas de cavalos. Todos os seus postos. Eu tenho que ir. Cuidado, cuidado! Vagam elas! Eu... eu não posso ir. O que quer dizer? Eu não posso ir com você. O santuário é o meu lar. E eu vou voltar. Eu proíbo. O que você está fazendo é errado, Thunderbolt. Vamos, meninos. Olhem! Naquela ponte! Eu tive uma ideia. Vamos! Elize! Para onde está, Hot Ladod? Então, nos encontramos de novo, poderoso cavalo de fogo. E desta vez, você não me escapará. Para! Para! Mamãe! Vamos, Hot Ladod. Eu não tenho o dia inteiro. Exatamente o que eu precisava. Cavalo de fogo, não! É hora de se despedir, cavalo de fogo. Ainda não. Primeiro, você terá que se entender comigo. Meu pai! Eu ainda estou no vale. Diavole! Vou dar a esses imbecins o gostinho do meu chicote. Adeus, cavalo de fogo. Nós nos encontraremos novamente, eu prometo. Obrigado, Thunderbolt. Você chegou na hora certa. Eu estava errado a seu respeito, cavalo de fogo. É uma honra servir ao seu lado. Oh, Thunderbolt. Eu sabia que você não nos abandonaria. Alguma coisa me diz que vocês três tiveram muito a ver com a nossa vitória. Você vai ficar mesmo, cavalo de fogo? Você vai ser o rei? Doído, seu imbecil. Você não disse que Sarah caiu de um precipício? Ela caiu. Eles caíram. Oh, calhe-se! Me leve para casa! Agora que o perigo já passou, vamos receber o nosso novo rei. Espere, Samson. Sim, cavalo de fogo. Infelizmente, eu não poderei ser o rei. Mas cavalo de fogo, você deve aceitar a coroa. Eu falei com o Elmense antes. Você é o maior cavalo de toda Darshan. Infelizmente, o meu destino está em outro lugar. O dever do cavalo de fogo é com toda Darshan. E seria egoísmo nosso mantê-lo aqui. Mas eu vinha pensando que você estaria um bom rei, Thunderbolt. E depois de hoje, acho que já está preparado. Eu não sei o que dizer. Não diga nada. Governe sabiamente. Estou tão orgulhosa de você, Thunderbolt. Eu também, papai. Ela fez uma boa escolha. Ah, cavalo de fogo. Graças a Deus, tudo terminou bem. E eu não vou perder você. O que a gente faria da nossa vida se não fosse você? Isso é uma coisa que vocês nunca terão que se preocupar, crianças. O que a gente faria da nossa vida se não fosse você? O que a gente faria da nossa vida se não fosse você? A gente faria da nossa vida se não fosse você? A gente faria da nossa vida se não fosse você. A gente faria da nossa vida se não fosse você. A gente faria da nossa vida se não fosse você. A gente faria da nossa vida se não fosse você. A gente faria da nossa vida se não fosse você. A gente faria da nossa vida se não fosse você. A gente faria da nossa vida se não fosse você. A gente faria da nossa vida se não fosse você. Obrigado.